É você, meu amigo do Instituto Águas do Vale, chegando mais uma vez em mais uma sexta-feira, portanto hoje, 13 de maio de 2022, em mais uma transmissão, sobretudo essa live que chega para conhecermos um pouco e bem melhor a nossa cidade de Guaíuba, né? Quem de fato faz aí a cultura, a arte, a política e com certeza toda a cidadania de nossa cidade. Então, nesta sexta-feira, especialmente, nós estamos aqui chegando até você. Eu sou Glaubercio Valentim e hoje o tema de nossa live é especialmente Francisca Pereira, conhecida como Dona Chicuta, em memória. Nós vamos fazer esse resgate da história desta mulher que também contribuiu muito para a cidadania em Guaíuba. Mas, sobretudo hoje, estaremos conversando com a sua filha, Azuila Assunção, que já está aqui conosco, e a participação também dos nossos convidados, que estará aqui na bancada, com certeza, com perguntas direcionadas aí à nossa convidada, tanto Soriano Ribeiro, como também o professor Valberto Feitosa. O Instituto Águas do Vale, que tem como fundação Soriano Ribeiro, Paulo Giuseppe, Mila Clementino Cruz, Antônio Portácio, Julio Itacima, Ana Maria e Ana Vládia. Como colaboradores, professor Odilon Monteiro, professor Valberto Feitosa, professor Carlos Paiva, professor Alain Felipe, Cláudio Peixoto e este que vos fala, Glaubercio Valentim. Então, nós vamos agora, inicialmente, já cumprimentando a você e, especialmente, pedindo para que você possa já fazer o famoso CCC, comentar, curtir e compartilhar. E, em especial, pedimos a você que, ao comentar, possa dizer de onde está assistindo a nossa transmissão. Se é da sua casa, ainda do trabalho, da casa de uma amiga, ainda na casa de um familiar. Então, fala para a gente aí de onde você está exatamente participando dessa nossa live de hoje. Mas, em especial, agora vamos trazendo aos nossos debatedores, especialmente aqui, os nossos entrevistadores, Soriano Ribeiro e também Valberto Feitosa, para as nossas considerações iniciais. E, já de pronto, eu passo aqui para o professor Valberto Feitosa. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Glaubercio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, falando mais sobre um guaiubano que foi mãe de tantas pessoas. Meu forte abraço a todos e ansioso para conversarmos aí com a dona Zoíla Assunção. Que bom. Muito obrigado, professor Valberto. Um abraço também aí a todos que estão já nos acompanhando, daqui a pouco, mandando aquele alô, aquele abraço. Inclusive, já vou também pedir aqui a interação do professor Valberto, que sempre, antes da sua pergunta, se puder também acompanhar os nossos comentários, fazer os registros, nós agradecemos. Mas vamos lá. Soriano Ribeiro, boa noite. Seja muito bem-vindo às suas considerações iniciais. Boa noite, Glaubercio. Boa noite, nobre professor Valberto. Glaubercio que está novamente conosco, semana passada não pôde estar. Um especial boa noite a Zoíla Assunção, que aceitou este convite de vir conversar com o Instituto Águas do Vale sobre a sua história e principalmente falar sobre os feitos da nossa dona Chicuta, muito conhecida no nosso município. E uma boa noite a todos que nos assistem. Um forte abraço e vamos para mais uma noite com uma bela conversa, desta vez com a nossa Zoíla Assunção. É isso mesmo, Soriano. Então, com certeza, momento muito forte hoje, especialmente onde a gente vai conversar sobre uma cidadã guaiubana que teve esse destaque em especial. Mas vamos aqui à biografia, né? Uma trajetória de vida da nossa convidada de hoje. É a Zoíla Assunção, filha de Manuel Pereira, irmão de Francisca Pereira, dona Chicuta, e Suzana Assunção Pereira, nascida em 6 de fevereiro de 1954, tendo como sua mãe de coração, Francisca Pereira, conhecida como dona Chicuta, a qual deve toda a sua estrutura educacional, com ética e responsabilidade. Zoíla chega a Guaiúba, no distrito de Pacatuba, à época, com sua mãe, dona Chicuta, com dois anos de idade, a qual inicia sua vida escolar no Colégio Manuel Baltazar, tendo seu primeiro emprego como professora no grupo escolar que funcionava na rua Simbal Leitão, no mesmo espaço físico onde ficava vizinho à maternidade. Posteriormente, a mesma veio continuar os seus estudos na capital, para a conclusão do ensino médio, e tendo, portanto, o título de técnica em contabilidade. Não ficando satisfeita e tendo o hábito de gostar de estudar, onde isso acontece ainda nos dias de hoje, prestou o vestibular para a enfermagem, que teve conclusão na Universidade de Fortaleza, a Unifor, há mais de 30 anos atrás. Vale ressaltar que, à época, como estudante de enfermagem, a mesma fez parte do projeto Pacatuba, onde ajudou a sua mãe, a dona Chicuta, na primeira vacinação da paralisia infantil. E, após a morte de sua mãe, a dona Chicuta, continuou o projeto de sua mãe na escolinha Jesus Maria José, mas teve que deixar de coordenar esse projeto tão lindo, pois sua vida profissional já não estava mais dando para conciliar. Depois de formada, não morava mais em Guaiúba, e sim na capital, pois já tinha contraído aí o seu matrimônio. Em sua trajetória como enfermeira, conheceu quase todo o interior cearense, pois coordenava os agentes de saúde de vários municípios, e, posteriormente, veio a trabalhar na capital de Fortaleza, especialmente na prefeitura, como coordenadora do esporte de saúde, onde ficou honrada, quando recebeu de coração, alegre, um posto que levava o saudoso nome do doutor Galba de Araújo, a qual trabalhou com sua mãe e que eu tinha conhecido. Hoje em dia, depois de a mesma especializar-se em saúde pública e administração escolar, vive aí a vida fazendo cursos de idiomas, ajudando toda a comunidade com atos religiosos, nas áreas sociais, e também aprendeu com a sua mãe, a dona Chicuta, sua mãe de coração, e, sobretudo, nas horas vagas, como ela costuma dizer, que curte aí a sua vida com muitas viagens. Então, nós estamos falando, especialmente, de Zuila Assunção. Aqui nós passamos, então, a palavra para o seu boa noite inicial, as suas considerações. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. É um prazer, nesse momento, estar aqui com essa turma, com essa equipe, com esses guaiubanos, né? Por sinal, tendo aí o meu sobrinho também. Isso me envolve, de uma certa forma, assim, eu estou um pouco, assim, psicologicamente, a gente ativa tudo, né? As memórias do psicológico, mas nós vamos fazer a melhor maneira possível, né? Eu cheguei em Guaiúba com dois anos de idade, né? Tive que estudar no colégio que tinha, né? E depois eu vim à Fortaleza, como você já falou, né? Tive a oportunidade de trabalhar em quase todo o interior do Ceará, né? Trabalhei também na antiga LBA, foi um dos meus primeiros empregos, foi na LBA como estudante de enfermagem, né? E na LBA eu tive a oportunidade, acho que eu andei em todos os municípios do Ceará. Depois voltei como coordenadora do agente de saúde também, nos municípios. Depois vim para a Fortaleza, onde eu pude coordenar dois postos de saúde, dois grandes postos de saúde, que foi o Galba de Araújo e também lá na periferia de Messejana, né? Eu lembro que na época, quando eu estava à frente, que chegava a época das vacinas, a doutora Sheila, que era minha chefe, dizia assim, eu não me preocupo com o Zuila, ela está na frente das vacinas, porque eu coordenava 50 postos de saúde aqui no Fortaleza. Uma época muito boa, na época do doutor Juraci, Magalhães, eu acho que nós não vamos ter uma oportunidade como a do doutor Juraci como prefeito, porque foi muito bom, muito bom, muito bom. Participei do projeto Pacatuba também, lá em Guaiúba, foi um dos primeiros projetos que eu participei, lá em Guaiúba, o projeto Pacatuba, que foi à frente, doutor Sulivan e doutor Henrique, doutor Henrique era sobrinho do prefeito Isaac Newton Campos, foi quem levou o projeto Pacatuba e atendeu todo o município de Pacatuba, quando a dona Xcuta trabalhou muito nesse projeto. Eu lembro que o doutor Sulivan dizia assim, no próximo sábado, Xcuta, eu quero 50 crianças aqui. A minha mãe dizia assim, a Xcuta dizia, eu vou trazer 100, doutor Sulivan. E ele dizia, eu sei que a senhora não vai trazer só 50, eu vou trazer 100. Foi um projeto muito bom, que atendeu todas as necessidades, não só na saúde, como na educação, também fui professora, já tinha esquecido desse probleminha, professora lá em Guaiúba, por muitos anos, com 15 anos de idade, eu já trabalhava na prefeitura de Pacatuba como professora, com 15 anos. Que bom, olha aí, é bom a gente ouvir exatamente esse relato, e como a senhora já iniciou um pouco de sua vida, agora nós vamos, eu peço até licença, pedimos licença, para agora a gente explorar um pouquinho sobre a sua vida. mas quem vai explorar exatamente são os nossos entrevistadores, a nossa bancada, que já está aqui a postos, e já iniciando pelo professor Valberto Feitosa. Professor, já pode direcionar então a primeira pergunta. Tá certo, muito obrigado, Soriano. Não, Soriano não, o Valberto. Valberto, mandar aqui um abraço aqui, já quem está aqui interagindo com a gente, o Valberto Chagas, o Alexandre Assunção, aí meu primo, está dando boa noite aqui também, boa noite para ele. Azuíla Assunção, a minha pergunta vai em direção à sua formação aí em Guaiúba. Como é que foi estudar aí no Manuel Baltazar, de quem a senhora lembra, quem foi seus professores, seus colegas aí guaiubano, de sala? Meus colegas guaiubanos na sala de aula, eu tenho aquela, a minha turma era muito boa, viu? Acho que era uma das melhores, viu? O Cícero, a Nilda, a Silda, a Dilma, a Zenaide, era uma turma muito boa, né? E meus professores, eu tive a oportunidade de ter como professor o doutor Raimundo, né? Dentista, né? Lúcio Eudo, a Graça Feitosa, em português, não tinha ninguém melhor do que o padre na época, né? Então, foram esses os nossos professores. O professor Simbal Leitão, que hoje eu digo que tudo que eu sei de geografia, eu devo a ele. porque um professor como o Simbal, eu acho que ele está muito difícil, né? E para mim, aquele professor que nunca pegava num papel para levar papel, ele já sabia, pegava na sala lá, ele não utilizava nem o quadro, era só falando, explicando, e era uma aula muito boa, não se cansava em ouvir o professor Simbal Leitão. O padre que eu falo, na época, era o padre Edivar, que era diretor do colégio e professor de português. Galbésio, a palavra é para você, Galbésio. Pronto, ok. Então, contemplado aí, a nossa primeira pergunta. Soriana, agora também é com você, meu amigo. Obrigado, nobre Galbésio. Zulila, a pergunta que eu faço é a seguinte, como é que foi a sua infância aqui em Guaiúba? Onde é que você morava? O que é que se fazia para se divertir? E, emendo com a segunda pergunta, o que é que te despertou para estudar na área da saúde? Duas perguntas, numa só. Olha, eu morava em Guaiúba, no melhor local, porque, em frente para a matriz, da igrejinha, a famosa igrejinha do Santo Cruzeiro, ao lado, ali naquele espaço enorme que não tinha aquela avenida que tem hoje. Ali tudo era um campo na qual nós brincavamos muito ali de rasguei. Naquela época, a palavra era rasguei, e de bola, que a gente jogava o carimba. me lembra agora, no momento, em que o finado paixão dizia assim, Oi, Juíla, dá uma casimbada em mim. E a gente brincava assim, que o paixão era uma das pessoas que todo mundo queria o paixão do seu lado. Eu quero o paixão, o paixão, e o paixão ficava dos dois lados. Era uma briga para querer o paixão. Era o paixão, o marijar, a núbia. E nós brincavamos das melhores formas que tinha. Tudo que tinha lá em Guaiúba para se brincar, se brincava. Televisão era muito pouca, que não se existia na época. Eu lembro, vou contar aqui uma história da televisão. Eu fui, eu era uma das missas lá de Guaiúba, naquela época da famosa festa que Dona Chikulta fazia, do Partido Encarnado. Tinha o Partido Encarnado e o Partido Azul. E eu era a rainha do Partido Encarnado. Sempre ganhei no Partido Encarnado porque a Dona Chikulta não gostava de perder, viu? Tinha essa coisa com ela. E eu ganhei e na época o padre Gerardo comprou uma televisão. E essa televisão era lá na casa dele, no estacionamento, na garagem. E eu lembro como eu tinha sete anos de idade quando eu fui a rainha e vim aqui para a Fortaleza no programa Augusto Borges para ser passada na televisão e o povo de Guaiúba ficava esperando aquele horário, 11 horas da noite. Aí veio eu, o saudoso Niltinho, que também tinha ganho, e a Edna. Foram nós três. Eu, o Niltinho e a Edna passaram na televisão e o povo de Guaiúba todos esperando por aquele horário. Televisão preto e branco, todo mundo esperando. Depois, o que me veio a gostar da área da saúde, porque morando, minha mãe trabalhando na época como não era técnica de enfermagem, naquela época não existia, era auxiliar de enfermagem ou atendente de enfermagem. e na minha casa, ou seja, na nossa casa, era mais um hospital, um pequeno hospital do que uma casa. Eu lembro, chegava muita gente lá em Guaiúba para minha mãe fazer curativo lá em casa. Tinha pessoas que chegavam com facada, minha mãe dava de cinco, naquele tempo a gente dizia, são cinco pontos, hoje é que se chama de sutura, mas na época era ponto ler, vamos dar a ponta aqui. que todo esse trabalho ela fazia, e por conta disso me veio a fazer enfermagem. Muito bem, então, contemplado aí, a pergunta primeira do Soriano, dona Azuila que hoje nos responde, mas eu passo agora então a vez para o professor Valberto Feitófilo. Obrigado, Glauberto. Mas tem uma pessoa aqui, Glauberto, que eu queria mandar ouvir o comentário dela agora, que é da Lucélia Araújo, sobrinha aí da minha professora, e a gente já fez uma live aqui com ela, tá certo? Uma pessoa que eu gosto muito, e quero mandar um abraço para a Lucélia, para o pai dela, foi meu colega lá no Manuel Baltazar, tá certo? Sobrinha da professora Luciene, também tem aqui falando com a gente a Celestina Costa, ela sempre está aqui com a gente nas lives, dia de sexta-feira, a irmã da Lucélia foi minha aluna lá no Manuel Baltazar também, quando fui professor lá no oitavo ano, mando um abraço aí para todos eles aí. Dona Azuila, a minha pergunta agora vai da sua chegada, antes de morar em Guaiúba, a senhora morava aonde, tá certo? E como é que foi essa transição da senhora sair de um determinado local e vir para outro, aonde a senhora tinha dois anos? Como é que foi essa mudança? Eu morava antes em Redenção, Antônio Diogo, que pertence à Redenção, e minha avó, Cecília Pereira, já tinha ficado viúva. e ela estava querendo sair de Antônio Diogo porque ela era filha natural de Pacatuba e não quis ir para Pacatuba, mas foi a Guaiúba e lá comprou um terreno, lá em Guaiúba, ali naquele local que hoje é perto ali da Terezinha Assunção, né? Na casa que a Ivoneide mora, aquele terreno todo era nosso, e chegamos lá, foi comprado tudo, minha mãe, a Chicuta, antes de ser auxiliada em enfermagem, ela também era costureira e minha avó, Cecília Pereira, o esposo dela, Luiz Pereira, era funcionário federal da rede de ação cearense, né? É dizer, a minha avó, a Cecília, ela era pensionista, na época, não sei se eu amava aposentado, que ela era pensionista do esposo, Luiz Pereira, que era da rede de ação cearense, ele era mestre, mestre de linha. Muito bem, aí contemplado, não sei se o professor Valberto quer fazer ainda algum adendo. Tem uma pergunta aí. Pois não, pois não. Mozuíla, e a sua mãe? Porque a senhora tocou na sua avó e na sua mãe, dona Chicuta. E sua mãe? A senhora teve contato com ela? Não, a minha mãe morreu quando eu tinha oito meses. E ela morrendo, Chicuta foi quem me criou, não só eu, ela criou, minha avó criou os cinco filhos dela, os cinco irmãos meus, o Chico, a Tereza, a Dênis e o Antônio, meus irmãos. e eu fui a única que a chamei de mãe, porque eu era mais nova, os outros todos já eram mais, já tinham uma certa idade, a Tereza me parece que já tinha oito anos, dez anos, o outro tinha seis, o outro tinha sete, a Dênis, e eu fui a única a chamar de mãe, a Francisca Pereira, conhecida como de Sucuta. até pela idade que a senhora foi criada, não tinha como não chamar de mãe, os outros já eram criados, ela chamava de tia, né? Então, pra mudar é difícil, é difícil pra mudar mesmo. Galvestre, passa a palavra pra você, meu patrão. Ok, então nós vamos abraçando aqui a todos que estão participando, você ainda pode mandar o seu comentário, especialmente, estamos conhecendo nesse primeiro bloco, né? Um pouquinho sobre a senhora Azuila Assunção, né? E daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Vamos adentrar, né? Um pouco da vida de Dona Chicuta, né? Como já está sendo aqui mencionado. Mas eu passo agora a palavra aí ao nosso nobre Soriano Ribeiro, que vem trazendo também mais uma pergunta. Luila, eu queria que agora você pudesse contar um pouco da sua trajetória política. Eu acho que foi em 2004, acho que foi em 2004 que nós fomos colegas de candidatura. Eu queria que você falasse um pouco o que é que te levou a entrar pra política. Depois eu soube que você também foi candidata a deputado estadual. Nos explique um pouquinho, comente sobre essa sua parte na sua trajetória de vida. Olha, essa parte política está na veia, né? Porque a Dona Chicuta, a Francisca Pereira, ela foi candidata à vereadora, né? Não ganhou, faltou pouco pra ela ganhar. E depois ela colocou o Chico Assunção, né? Pra ser candidata e o Chico Assunção veio a ser no segundo mandato. Ele teve essa oportunidade. E como isso está no sangue, na veia, eu gosto de trabalhar com o público. Eu gosto demais do público. eu não gosto de ficar trancada, né? Na minha área, na parte de saúde, eu nunca quis trabalhar na área hospitalar. Eu sempre quis a parte da saúde pública, porque você tem a oportunidade de manter contato com a comunidade, com o povo. E eu tinha vontade de que Guaiuba mudasse. Nós sabemos que ainda hoje Guaiuba ainda está assim, caminhando, com os passos lentos. passos ainda de estar muito lentos. Outros que foram da mesma época de Guaiuba estão bem mais avançadas, né? Nós sabemos disso, a parte, em todas as partes, né? E eu tinha uma outra vontade que Guaiuba melhorasse tudo por tudo, principalmente na área da saúde, né? Porque eu sei o problema que Dona Chicuta teve para deixar o que deixou. Aquela maternidade me doía muito quando eu via que não nasce mais nenhum Guaiubano, né? A não ser aquele que sai correndo e passa lá pela maternidade e doutor Irã está na hora lá e faz o parto. Ou outra pessoa, mas não nasce mais nenhum Guaiubano. Nós temos pessoal de redenção, temos pessoal lá de Maracanau, nasce Maracanau, na Pajussara, mas Guaiuba na realidade não nasce mais nenhum Guaiubano. E eu acredito que se tiver uma política de saúde é direcionada mais na área da saúde pública, Guaiuba iria melhorar 80%. Nós precisamos que Guaiuba melhore. A parte industrial, onde é que nós estamos a nossas indústrias, há mais de 30 anos, que Guaiuba diz assim, todo prefeito que tem diz assim, a fábrica vai sair, a fábrica vai sair, mas parece que agora vai sair. Estava chocando esse tempo todo, agora ela vai nascer, não é? Porque, para mim, é excelente. Eu não sou Guaiubana porque não nasci em Guaiuba, mas eu sou Guaiubana de coração, de tudo, porque eu vi as dificuldades de Guaiuba e ainda hoje eu sinto as dificuldades que o Guaiubano passa, né? Do desemprego, porque nós só temos a prefeitura para trabalhar, a prefeitura e o Estado. O Estado hoje não emprega mais, né? Então, nós precisamos que nós tenhamos essa parte de fábrica, né? Para que possa Guaiuba melhorar e eu fui candidata, não fui eleita, mas eu não fiquei calada. Vim para Fortaleza, eu disse, é, pois eu não ganhei com a vereadora, eu vou me candidatar a deputada. E, eu fui candidata a deputada, tive voto, onde eu passei, eu tive um voto, passei lá em, Madalena, um dia eu encontrei com uma pessoa, doutora, eu vi a senhora na televisão fazendo propaganda e eu votei na senhora. Lá no Canindé, votei na senhora. E eu tive voto em todo o Estado do Ceará e a última vez me candidatei aqui como vereadora e pretendo ser pré-candidata a deputada estadual, se Deus quiser. Insisto, persisto, não desisto, meu dia chegará. Verdade, tem que persistir. Muito bem, então está aí, um pouco mais ainda sobre a história da dona Zui Lassunção e a gente vai, essa rodada de perguntas que foi começado aí, iniciado pelo professor Valberto, passou pelo Soriano, Valberto novamente, Soriano agora, mais uma vez, e o professor Valberto para a gente poder, junto com a próxima do Soriano, a gente encerrar este primeiro bloco. doutora Azuila, me diga uma coisa, dessas suas andanças, você andou em cedro, você andou com muito campo, dessas cidades, fora Guaiú, qual foi aquela cidade que você disse, pô, fiz um bom trabalho aqui, tive uma oportunidade de desenvolver algo que eu não pude desenvolver no meu município? Olha, eu desenvolvi o Cariúz, foi um dos trabalhos, Madalena, e para Cajús, que eu também trabalhei. Nesses municípios, qual foi o trabalho que a senhora realizou, assim, que lhe chamou mais atenção? Eu trabalhei direcionado na área da saúde pública, especialmente com os agentes de saúde, principalmente na vacinação. Na vacinação, naquelas campanhas que tinha contra a paralisia, contra sarampo. Sarampo, tudo. Essas campanhas, elas ainda têm aquela mesma força daquela época ou o pessoal já foi totalmente imunizado e hoje não tem muita dessas campanhas? Como é que está isso? Hoje nós sabemos que existe um pouco assim, eu não sei onde que está o problema, a problemática, que se está na política de saúde ou se está até na família, porque nós sabemos que as campanhas, elas têm que ter desenvolvimento pelos meios de comunicação, e os meios de comunicação, nós sabemos hoje que está deixando um pouco a desejar. E também nós temos aquelas histórias aí do nosso Facebook, que tem aí as fake news, o pessoal, muita gente, às vezes, ah, mas aqui não precisa mais tomar vacina não quanto a paralisia, já foi erradicado, mas ainda não foi a paralisia, sim, mas outras, nós sabemos que aqui e lá apresentam meningite, tem, né? E outras também, outras doenças que elas são, nós sabemos que se você tomar a vacina, a prevenção é contra a vacina, mas se você não toma, se a criança, ela até dois anos de idade, ela tem aquelas vacinas que ela toma a partir da hora que ela nasce, que ela toma até na maternidade, que é a BCG, depois passa com seis meses, até os dois anos e dá até os cinco anos de idade, né? E muitos pais, na maioria das vezes, eles estão assim, eu não sei se não estão acreditando na política ou o que é que está acontecendo, com essa responsabilidade, né? Porque na hora que você desenvolve essas campanhas, o Zé Gotinha chamava muita atenção, né? Os meios de comunicação, eu lembro que em Tariúz, eu fiz um Zé Gotinha, né? Peguei um menino, aí fiz o vestido do menino todo de Zé Gotinha e coloquei balões lá numa praça que tinha lá e coloquei com esse menino dentro da caminhoneta e o pessoal disseram assim, doutora, o que a senhora vai fazer com esse menino na caminhoneta? Eu digo, agora eu vou dar uma volta no município. Quando eu chegava com esse menino na caminhoneta, com o Zé Gotinha em cima, chovia de criança para ver o Zé Gotinha e a gente aproveitava e fazia a vacinação, né? Porque você tem que ter motivo, né? Se você não tem motivo, então, isso tudo vai diminuir, né? Alberto, palavra é sua. Ok, então tá aí, né? Justamente são os trabalhos, né? Os feitos que está sendo relatado aqui nesse momento, né? Dessa nossa live, especialmente o Instituto Águas do Vale, mais uma vez, oportunizando, né? Aos guaiubanos de mostrar o trabalho que foi feito tanto em Guaiuba como fora, o sucesso, de fato, como fazem aí os nossos guaiubanos. Mas eu vou passar, então, pra gente encerrar esse bloco de perguntas, o primeiro bloco, né? Já estamos aí com 30 minutos, especialmente, ao nosso amigo Soriano Ribeiro. Obrigado, Galbésio. Eu queria que a Azuila explicasse um pouco o que ela fala que o seu primeiro emprego foi como professora no grupo escolar que funcionava na rua Simvalo Leitão, no mesmo espaço físico que ficava vizinha maternidade, ou seja, eu quero saber se esse grupo escolar tinha um nome, se a maternidade é ali onde hoje é a paz, se é isso que... É a paz. Não, vizinho tem o centro de nutrição, tem aquele antigo centro de nutrição, pois era ali que funcionava a escola, sabe? Era ali que funcionava a escola. E eu era professora lá. um dos meus alunos foi o Rubens, o... Não é o nome daquele meninozinho ali? O filho da Nora, sabe? Era um dos meus... Hoje eu estou muito satisfeita porque todos são professores, né? A maioria são professores. A Regina... Agora você me pegou com o nome, se não me engano, era o nome do governador da época. O nome da escola? O nome da escola. Na época, eu acho que era o nome do governador que quis da época. Boa Zúlia, eu quero só agora... Como é que é hoje, hoje, 2022, o teu relacionamento com Guaiúba, com a família, com seus amigos aqui no município? Bom, o meu relacionamento com a família, a gente... Essa pandemia fez um distanciamento, né? Foi só o que fez o distanciamento. Mas, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com o povo de Guaiúba. Nós temos uma equipe que nós nos reunimos sempre, né? Que é a Lúcia Maria, a Marta, Neuma e muitas outras pessoas aí de Guaiúba, a Zenay, a Marta, a Marta Neiva e a Marta Machado, né? A Marijara, que fazia parte também desses nossos encontros, do Lucieu, do Lucivan, e essa turma. De vez em quando a gente se encontra. Agora, com a pandemia, nós ainda não fizemos ainda nenhum encontro, né? Mas, Guaiúba, eu não deixo de ir nas festas de setembro. No dia 13, eu estou lá sempre. Primeiro porque meu filho nasceu no dia 13 de setembro, o Alex. E eu comemoro lá em Guaiúba no dia 13 de setembro, na última noite de festa. o famoso leilão. A noite já é festiva, ainda mais comemorando o aniversário completo. Pois é. Então, Bécio. Ok, então, muito obrigado, Soriano, obrigado também, professor Valberto. Já estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco dessa entrevista que já está sendo sucesso, maravilhosa, até porque hoje recebemos aqui a nossa convidada, Zuila Assunção. Mas nós queremos também registrar os nossos apoios, sem eles, essa live não pode acontecer. Abraçar aqui o nosso amigo Fábio Geladão, que mora ali no bairro Santo Antônio, ele tem a cerveja gelada, isso mesmo, é sexta-feira, dia de tomar aquela cervejinha em família, não quer às vezes sair, então, pede lá no Fábio Geladão. A cerveja gelada chega aí aonde você estiver. E os pedidos você pode fazer pelo WhatsApp, no DDD 859-8884-1141. Vou repetir, 98884-1141. Nós também estamos falando de Zipnet, a internet 100% fibra ótica no município de Guaiúba. É isso mesmo, a Zipnet está localizada no centro de Guaiúba, na rua Antônio Ascioli, e com certeza você pode aí, e já tem a promoção da Zipnet, 100 megas por apenas R$ 74,99. É isso mesmo, 100 megas. Então, aproveita, contacta com a Zipnet, 100% fibra ótica internet no centro de Guaiúba, através do número 985-64-8946. Vou repetir, 985-64-8946. Eu falei de Zipnet neste primeiro bloco que nós estamos encerrando. e agora, começando o nosso segundo bloco. Em especial, o nosso segundo bloco, vamos conversar um pouquinho mais, conhecermos um pouco mais da vida de dona Francisca Pereira, ou melhor, dona Chicuta, como era conhecida no município de Guaiúba até hoje ainda, a sua memória, até porque foi responsável por grandes projetos que beneficiaram muitas famílias em nossa Guaiúba no passado. Hoje, ela é lembrada com muito carinho por todos aqueles que conhecem, ou melhor, conheceram a sua bondade e compaixão pelo próximo. Francisca Pereira, carinhosamente conhecida em Guaiúba por dona Chicuta, era a caçula de seis irmãos, tendo como pais Luiz Pereira, que era um paraibano, mestre de linha da Refeza, e dona Cecília Pereira, pacatubana da família Eduardo Benevides, natural de Pacatuba, Ceará, nascida em seis de junho de mil novecentos e vinte e seis. Solteira, educadora e também parteira. Uma mulher de fibra e gana, tendo que ainda, em sua juventude, a responsabilidade de criar cinco sobrinhos, deixado por um dos seus irmãos, onde um deles tinha apenas seis meses de nascido, no caso, a caçula Zuna, que a chamava carinhosamente de mãe. Então, essa mulher de fibra e muito religiosa, que saía de casa em casa, na época, realizando novenas, sobretudo nesse mês de maio, como nós celebramos ainda. E a mesma realizava aí em sua residência a coroação de Nossa Senhora de Fátima, inclusive, coincidentemente, o dia de hoje, treze de maio, onde, posteriormente, foi também ministra da Eucaristia. Dona Chicuta teve a sua primeira profissão como professora na cidade de Redenção, no estado do Ceará, trabalhando, posteriormente, como atendente de enfermagem na prefeitura de Pacatuba, no então distrito de Guaiúba, no estado do Ceará. No decorrer dos anos, ela chega em Guaiúba, chega em Guaiúba duas enfermeiras americanas, que se chamavam Patrícia e Elizabeth. E, com elas, a Dona Chicuta fez o curso de parteiras, parteira, fazendo o seu estágio na cidade de Baturité, no estado do Ceará, e na maternidade escola da capital, Fortaleza. Partindo dali, na Chicuta, passa a trabalhar pela prefeitura municipal de Pacatuba, como parteira, em atendimento domiciliar, como parteira, e realizando pré-natal, tendo que, muitas vezes, a cavalo, a lugarejos, que não encontrava sequer carros, mas, a mesma, não media esforços para trazer uma criança ao mundo. E, com esses atendimentos, em especial, a mesma observou que se fazia necessário preparar as mães para fazerem seus próprios enxovais, nascendo, portanto, o Clube de Mães Jesus Maria e José, e do Clube de Mães nasce a Escolinha Jesus Maria e José. Ressalta-se ainda que, com o atendimento domiciliar de panos, a mesma, especialmente, ficou bastante conhecida na maternidade escola, como a parteira que só levava para a capital se tivesse uma extrema necessidade de um parto cesário, como, por exemplo, despertando aí a curiosidade da doutora Galba de Araújo, aliás, o doutor Galba de Araújo, que é o diretor responsável pela maternidade escola à época, pois o doutor Galba de Araújo, verificando nos livros de ocorrências que a parteira Francisca Pereira, conhecida, então, como a dona Chicuta, era uma parteira de alto gabarito, que necessitava ser conhecida pelo mesmo. Então, foi nesse momento que, então, o diretor da maternidade escola vai ao município de Pacatuba, conversa com o prefeito da época, o seu Isaac Newton Campos, para conhecer a famosa parteira daquele município, a dona Chicuta, propondo ao prefeito que a prefeitura daquele município tinha que colocar o espaço físico que já existia no distrito de Guaiúba, a maternidade para funcionar, tendo ali a parteira dona Chicuta como administradora da maternidade. E, ao passar dos anos, essa maternidade era vista como maternidade modelo, fazendo com que outros municípios fizessem a mesma coisa. E, tendo, portanto, a dona Francisca Pereira, dona Chicuta, como conhecida, carinhosamente, teve que sair do seu interior para outros interiores do estado do Ceará, sendo professora de novas parteiras e de novas casas de partos. Cidades essas que, cito algumas, como Calcaia, por exemplo, lá o distrito de Cumbuco, São Gonçalo do Amarante, Beberibe, passados assim os anos, a mesma, ela volta à cidade de Guaiúba a trabalhar em um posto de saúde e tendo como responsabilidade de organizar e se responsabilizar pela primeira vacinação contra a paralisia infantil neste município. Dona Chicuta, que nós estamos aqui retratando o histórico de sua vida, foi um baluarte para o município de Guaiúba, trabalhando sempre pela melhoria da educação e saúde de Guaiúba. Dona Francisca Pereira, dona Chicuta, como conhecida, nascida aí no dia 6, 6 do 11, é isso? De 1926 e falecida em 13 de dezembro de 1994. Então, um pouco aí do histórico de uma Chicuta e a gente traz agora para abrir neste segundo bloco de perguntas professor Valberto Feitosa. Obrigado, Valberto. A minha pergunta vai em direção ao legado da dona Chicuta. Pelo que foi falado, tinha clube de mães, tinha aquele espaço lá na Cuba. O que foi que foi feito? E o porquê de não levar adiante essa, por exemplo, o clube de mães, aquela coisa do pré-natal que tinha que as pessoas iam lá, a escolinha. O que foi que aconteceu? O que foi que teve de entrave que essas coisas não foram adiante, porque só funcionava quando ela estava lá. O que foi que ocorreu do não, da não continuidade dessas, dessas ações que eram para Guaiúba naquele momento, eu lembro de ter várias crianças lá, por exemplo, na escolinha, recebendo cadernos e tudo mais. O que foi que aconteceu, doutora Zoíla? Olha, a escolinha, ela funcionou até depois que Dona Escuta faleceu, eu fiquei tomando conta, né, e pedi também uma ajuda da prefeitura. Ela funcionou até a época em que o doutor Irã foi prefeito. Depois que o doutor Irã saiu, porque nós tínhamos o quê? No início, nós tínhamos uma professora do Estado que funcionava lá a Jeza, a Maria de Jesus. Depois, e nós tínhamos duas professoras da prefeitura. E até a época do doutor Irã, ele ficou, mandou as duas professoras, mandou um auxiliado de enfermagem, e depois que o doutor Irã saiu, não teve mais esse convênio. E eu ainda sustentei, ainda eu acho que um ano sozinha, ou foi dois anos, pagando do meu dinheiro uma professora por nome de socorro que morava lá na Cuba. Eu paguei, né? Mas, depois, eu vi que não dava certo para mim, porque eu tinha outras atividades. Eu coloquei um colégio de técnico de enfermagem para mim, lá em Aquiraz, e eu não tinha mais como eu conciliar as duas coisas, né? Fiquei com muita saudade, porque essa foto aqui, eu estou mostrando as crianças da escolinha, o fardamento da escolinha, da escola, e essa escola começou da seguinte forma, a dona Chicuta fazia o pré-natal das mães, e as mães não tinham com quem deixar as crianças, e essas crianças elas iam juntamente com a mãe para que fosse feito o pré-natal. E aquelas crianças para não ficarem ansiosas, a dona Chicuta começou a... levou uma professora para ela brincar, começou a brincar, começaram a brincar, depois foi que surgiu a escolinha. Teve um convênio na época com a LBA, a LBA era uma das que sofria as necessidades, juntamente com o clube de mães, né? Esse clube de mães era a LBA também que sustentava, né? O clube de mães começou porque quando a dona Chicuta chegava nas casas das mulheres para fazer os partos, a maioria das mulheres não tinha o poeiro, não tinha a camisinha, e a dona Chicuta ficava muito triste porque na maioria das vezes não tinha como enrolar a criança. E ela pensou, ah, eu vou fazer um clube de mães. Aí convidou a dona Edina, a dona Edina ensinar aquelas mães a fazerem seus próprios enxovales, que a mãe que não sabia nem pegar na agulha, mas passava os oito meses já fazendo já seu enxoval, e elas recebiam, né? Recebiam o enxoval completo, pegava aquela caixa de papelão e ali borrava tudo e fazia uma cestinha e saiam lá todas prontas, né? Depois disso, a dona Chicuta viu que tinha mais necessidade. Ela começou a ver como é que essas crianças estavam tomando água. Vamos fazer a campanha do filtro? Aí começou a campanha do filtro, aquelas mulheres, juntamente com o projeto Pacatuba, o pessoal do projeto Pacatuba dava o filtro e todos os sábados eu chamava aquelas pessoas para irem a uma reunião saber por que que tinha que usar aquela água, por que que tinha que usar a água filtrada, como deveria manter o filtro limpo e assim a dona Chicuta nunca se preocupou com ela. Ela sempre se preocupou com o bem-estar da comunidade, procurou sempre fazer a parte social e educativa, né? Depois, que ela faleceu isso aí ficaria a cargo diria o seguinte, com a primeira dama do município, né? Seria a responsável para que continuasse com o clube de mães. Eu lembro que há uns três anos atrás, aqui em Fortaleza, a esposa do prefeito foi lançar o clube de mães, a mulher do governador foi também, porque estão vendo a necessidade que não está sendo progressivo, está regredindo, porque elas estão novamente vendo que há necessidade que a mulher saia preparada, porque o pré-natal é isso, é você preparar para a maternidade, preparar para receber aquela criança, como aquela criança, de que forma ela vai nascer, o que você tem que fazer, não prepara só a parte da... Doutora Zúlio Santos, só não está regrupando um minuto, então quer dizer que no clube de mães havia, além da preparação do enxoval, uma orientação de como cuidar de uma criança? Exatamente, tudo isso a dona Chicuta fazia, e para complementar o projeto Pacatuba, que aos sábados fazia, porque existia os acadêmicos de medicina, acadêmicos de enfermagem, dentista, e toda a equipe do projeto Pacatuba, até a parte agrícola, e tudo, tudo do projeto Pacatuba existia e fazia essa complementação. Me diga uma coisa, a senhora falou que até o tempo do doutor Irã teve essa ajuda, então quer dizer que no tempo do primeiro prefeito eu tenho o Carlos, Tassis Benevides e doutor Irã houve essa ajuda de manutenção dos projetos. Houve sim. Isso mesmo? Ou estou errada? Exatamente, desde a época de Pacatuba. Desde a época do seu Isaac, né? Desde o primeiro de Pacatuba, exatamente, Isaac, Valtinho, Oscar, todos eles já existia a escolinha. Laura Bessa, eu passo a palavra para você, mas antes de passar a palavra para você, eu quero mandar um abraço aqui para a ex-vereadora Norma Medeiros que está nos assistindo, o historiador Rafael Rosário, a minha irmã Sara Feitosa que está ligada lá em Pacatuba, com toda a minha família lá em Pacatuba, e tem um comentário interessante aqui, Glauber, esse é do Glauber Chagas, ele está dizendo assim, Guaílgo sem maternidade, naquele tempo era mais precária as coisas, e tinha, e hoje, com tanta morda de naiva, não tem nada, né? Ele faz esse comentário, obrigado pelo comentário. Passo a palavra para você, meu amigo. Ok, abraçar também aqui a Josélia Assunção, também dando o seu boa noite, Júcio Neto Martins também acompanhando, um grande abraço, Júcio Neto participando também conosco. O Júcio Neto, hein, Glauber, Júcio Neto está aí, ele está participando, eu vi ele aqui, manda um abraço para ele, ele sempre pergunta pelo vinho, né, que eu fico tomando aqui às vezes, diga a ele que hoje eu estou tomando um vinho, é o Marco Jane, é da Uva Cabernet Sauvignon, ano da Coria de 2021, viu, o Marco, o Júcio Neto, eu vou levar um para você aí depois, viu? Muito bem, abraça também a Luciana Araújo, que está dizendo aqui, crescer, ouvindo muito minha mãe relatando o que tinha aprendido por dona Chicuta, que deve aplicar a injeção, até as aulas dadas em Mata Fresca, e sempre destacando o prazer que dona Chicuta tinha em ajudar o próximo. E agora entrando, a Elisângela Silva. Muito obrigado, Leia, vocês que estão participando conosco, né? Hoje aqui, nossa temática, como a gente está trazendo, sobre dona Francisca Pereira, conhecida como dona Chicuta em memória, e faço aqui uma correção, eu tinha dito que era 6 de novembro, 6 de 11 de 26, mas na verdade, o nascimento de uma Chicuta foi dia 6 de junho de 1926. Então, fazendo essa correção, é interessante para que a gente possa dar continuidade. Passa a palavra, então, agora a pergunta do Soriano Ribeiro, que vem aí nesse nosso segundo bloco. Obrigado, Belbésio. Azuila, a pergunta é o seguinte, a dona Chicuta, ela fez um curso de parteiras, com as duas americanas, chamada Patrícia e Elizabeth. Foi só a dona Chicuta que fez esse curso de parteiras, na época? Não, na época fez a Dolores e a dona Chicuta, foram as pioneiras, elas duas. Depois, a dona Munda, mãe da Sheila, mas já foi um repasso da dona Chicuta junto com a Dolores. E teve mais outras, a Nilza, a dona Tereza, já essas outras já foram na época da maternidade. Eu queria só mostrar aqui, Soriano, antes de você fazer uma outra pergunta, essa foto aqui que foi a primeira vacina a SEIB, lá em Guaiúba, onde a paralisia infantil. Olha aí a quantidade de gente. É o seguinte, doutora, Soriano, espera aí, agora nós temos que conversar um detalhe técnico que dá para todo mundo ouvir. A doutora Azuila, ela guarda um arquivo na casa dela de fotos que a gente tem que ter acesso. A gente tem que arranjar um tempo aqui para a gente ir lá escanear essas fotos, que são fotos do tempo da minha avó, que é a única pessoa que eu conheci como avó por parte de pai, assim como ela a conheceu como mãe e eu a conheci como avó, porque a minha avó era falecida e ela era a única referência como avó do lado paterno. para a gente escanear todas essas fotos e colocar lá no museu do Instituto Águas do Vale virtual. Não é, Soriano? A gente já faz esse compromisso aqui agora, ela tem uma foto histórica, campanha de vacinação, a gente tem que ter essa foto lá. É, Azuila, o seu arquivo é extremamente importante não para o Instituto Águas do Vale, mas para a memória de Guaiú. um dos motivos de você estar aqui hoje com a gente é porque a sua família, você e em especial a dona Chicuta contribuiu e contribuiu ainda, através da história e dos ensinamentos deixados, com a história de Guaiú. Então, é uma pessoa inovadora, queria até lhe perguntar se você considerava que a dona Chicuta foi valorizada por esses feitos, mas depois você responde mais na frente. Então, a gente solicita a você o acesso a essas imagens porque a gente está construindo um museu virtual, nos próximos dias já será publicado e nós vamos tentar contar ou recontar ou mostrar a história de Guaiú. Mas, Azuila, outra pergunta é o seguinte, daqui a pouco nós vamos mostrar essa foto aí com mais calma para você falar um pouco, mas como é que era a saúde de Guaiú nessa época que a dona Chicuta trabalhava? Porque a dona Chicuta ela veio inovar com o trabalho de parto, das parteiras e chegou até a maternidade que daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho como é que foi a transição. Mas, tirando a Chicuta, como é que fazia antes? Qual era o procedimento tanto para partos como também se eu quisesse ir ao médico, como é que funcionava? Você tem essa lembrança? Tenho. Era assim, a nossa casa era como se fosse o posto de saúde, né? De início, tinha ali na... ali no salão paroquial, tinha um atendimento em qual ela era atendente do doutor Dib, Francisco Miguel Dib, e de um médico pediatra. O doutor Flávio é a esposa deles, ela atendia lá como atendente de enfermagem, né? E tudo era muito difícil, era muito difícil. Quando queria, tinha um probleminha maior, tinha que vir para a Fortaleza. E como é que vinha para a Fortaleza? Dona Chicuta sempre, como eu digo, a política sempre tem que andar junto, né? Ela vinha na prefeitura, falava com o prefeito da época, na época começou com o seu Isaac, com o seu Oscar, com todos eles, né? E dizia assim, olha, nós precisamos de um carro para levar as crianças para a Fortaleza. Tem criança que precisa ser atendida em Fortaleza, porque Guaiúba não tinha médico, o médico ia uma vez por semana, ou então, de 15 em 15 dias, tinha um médico pediatra e um médico clínico geral, que era atendido lá na, no salão paroquial, né? Que hoje não funciona mais, né? mas era, funcionava lá. E sempre que precisava ser feito um curativo naquele horário, Dona Chicuta fazia, Dona Chicuta, a Tereza, mas quando ela, o pessoal, precisava à noite, era feito lá na nossa residência. Ela morava ali, vizinho, a igreja, né? A capelinha, então era feito lá. e quando precisava um problema maior, o que é que ela fazia? Mandava pedir o carro lá em Pacatuba e lá os motoristas eram quem levavam, o Biba, o Carneiro, e os meninos gostavam tanto de ficar na Guaiúba que eles diziam assim, olha, eu acho que nós vamos dar plantanha lá na Guaiúba, né? Vamos deixar lá na casa da Dona Chicuta o carro e eles chegavam às vezes sete horas da noite, cinco horas da tarde e ficavam lá. Dava dez horas, dez e meia, que ainda era aquela história que ia lá para desligar a luz, dez e meia, desligava lá a luz e eles ficavam lá, vão ficar aqui até a hora que a luz vai, o motor vai fechar. Não aparecia ninguém, eles iam embora, mas se aparecesse um menino, uma criança com muita diarreia, com febre, vomitando, tinha que vir para Fortaleza, para o famoso protão hoje, que na época era assistência municipal ou então lá para a parte da parte de pediatria da faculdade, porque já existiam os alunos, quando chegavam lá, procuravam por esses alunos lá do projeto Pacatuba. Eu lembro que quando era necessário fazer as vacinas, a Dona Chicuta chegava de manhã, ia para a Secretaria de Saúde do Estado, depois ela ia lá para o Hospital São José, que na época existia um local lá de lado, que todas as vacinas saíam de lá, muitas vezes Dona Chicuta saía de lá 8, 9 horas da noite, levando toda a vacina para Guaiuba e Pacatuba junto. Ela não levava só para Guaiuba, não, ela levava para todo mundo, ela era muito conhecida por conta disso, ela só ia embora depois que ela pegava tudo, 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 tudo. Era muito difícil, muito difícil. Soriana, deixa eu te fazer, abrir aqui um espaço e perguntar agora, uma coisa bem técnica mesmo, e a doutora Zulida é enfermeira, então ela vai saber me responder. Nesses atendimentos, na casa de Dona Chicuta, porque, por exemplo, esse meu braço aqui, ela é costurada pela minha tia Dey. chegou lá e anotou, ela é costurou, né? E aí eu pergunto, como é que era passado esse conhecimento? Chegou, a pessoa cortou o braço, como é que era feito esse... A esterilização. É, a esterilização, como é que era feita essa passagem do conhecimento, né? Porque Dona Chicuta aprendeu com fulano e aí passou para ciclano que ia fazer esse procedimento. E até que ponto ela sabia que, não, até esse ponto eu posso atuar. Porque hoje, legalmente, a gente não pode um técnico enfermado chegar e continuar uma pessoa. Isso foi um caso de emergência, né? Eu não sei como é que é a lei hoje. E como é que era feito isso? Porque os hospitais mais próximos eram, por exemplo, Redenção, né? Porque a Redenção era mais próximo para a gente do que Fortaleza. Mas como era que era feito isso? Você chegava o camarada lá com, por exemplo, o cara cortou problema de trabalho, né? Estava trabalhando e se cortou-se com a força, né? Então, como é que era feita essa parte de pontear a pessoa? Como é que era legalmente e como é que era ensinado de um técnico para o outro? Zulila, Zulila, por favor, antes que você responda, eu queria acrescentar uma outra pergunta, que é... Eu vou acrescentar uma pergunta e te dar um depoimento. A pergunta é, como é que as vacinas, nessa primeira vacinação aí, como é que ocorria a conservação? Para quando você for responder, Valberto, você já... Porque hoje tem que ter um freezer a determinada... ou geladeiras em determinadas temperaturas. Estou bem. E nessa época aí, como é que funcionava? O depoimento é o seguinte, eu, com sete anos de idade, em 1987, eu fui com a vizinha minha cortar lenha para fazer fogo. Na época, nós não tínhamos nada de gás, cozinhava lenha. E aí, eu, com sete anos de idade, peguei uma foice de um cortador profissional de madeira. Só que a foice era pesada. E eu levantei a foice para cortar a árvore e não tive força para guiá-la, Valberto. A foice caiu, fui, e cortou a minha mão. A minha mão desceu, a mão esquerda aqui desceu e aí, olha, antigamente, em 87, a minha vizinha, desesperou-se, ela pegou uma pedra que tinha uma crença que determinadas pedras fazem o sangramento parar. Então, ela procurou uma pedra, botou em cima, ela juntou a minha mão aqui, juntou, aí botou a pedra em cima e amarrou com uma blusa, me trouxe para casa, deu a notícia à minha mãe, a minha mãe quase infarca e eu vou para a maternidade, a maternidade na Cuba. Hoje, eu não me recordo quem me atendeu, mas a mulher falou assim, ó, eu vou lhe pontear. Aí, eu não me lembro se me deram anestesia, eu só sei que eu botei, ela mandou, ela mandou eu fechar os olhos, aí eu fechei, só que com esses dois dedos aqui, eu abri, sabe? Aí, eu vi os nervos brancos do braço com a mão e aí ela ponteou, eu vendo a agulha sair, passar e tal, ela foi assim, ó, você partiu, porque na verdade, o pessoal da maternidade ia me encaminhar para a Fortaleza. A minha mãe, com muito medo, deu morrer no caminho, disse, não, ele morreu aqui, mas não vai. E pontearam lá mesmo. E aí, tinha a famosa tipóia e a pessoa que ponteou falou, você vai usar uma tipóia e você não pode dobrar a mão. Eu só sei que, por um milagre de Deus, a mão está normal, tem alguma deficiência hoje, mas está 99,9% normal, essa mulher tem uma mão boa e divina que fez esse atendimento. E aí, no seu caso, acho que você ainda levou a anestesia e eu ainda pedi à minha tia, não, não bote, tem que cair do rei. Aí, eu disse, a tia, ela ia dar injeção no braço, né? Eu estava, não, não bate, não cai do rei, é melhor ser uma ponte. eu levei um, dois, três pontos aqui, né? E no caso, são seis, né? Porque ela estava passando a agulha, né? E aí, era muita inocência minha, né? Então, essa minha pergunta, ela vai nessa direção mais técnica, porque hoje, é tanta burocracia, por exemplo, a minha esposa, ela teve um problema na visão há alguns dias, e nós, hoje a gente foi a uma quarta consulta e os médicos, o quarto médico foi que detectou mesmo o que é que poderia ser feito. E aí, a gente percebe, assim, a baixa qualidade dos profissionais da área de saúde, como de outras, de outras profissões. E aí, nessa época aí de Guaiúba, a gente tem relatos de pais que posturaram filhos, como o Soriano acabou de falar, pessoas que adquiriam aquele conhecimento e executavam o trabalho da melhor maneira possível. Então, a minha pergunta vai nessa direção. Quem é que dava os cursos? Quem é que fazia? Como é que era o regime legal para poder fazer esses procedimentos? Olha, você sabe que nessa época existia uma escassez muito grande, não existia, médico, não existia enfermeiro. O enfermeiro, eu acho que era um familiar, não existia. Existia o auxiliar de enfermagem e lá para Guaiúba era o atendente de enfermagem. Ele precisava ter o conhecimento, ter pelo menos o primeiro grau que soubesse ler e escrever. E para fazer, por exemplo, chegava uma pessoa com corte grande, que é que Dona Escuta fazia? Ela observava se não tinha pego a veia, se não estava jorrando muito sangue. Se jorrava sangue, ela fazia uma contenção. Como é que era feita essa contenção? Ela lavava, limpava e fazia, digamos, ela pegava, dependendo de onde ela estivesse. se ela estivesse no local lá daquela pessoa que chegou de última hora e ela estava em casa e não tinha uma gás e uma coisa, ela pegava aquele pano limpo, até mesmo a blusa daquela pessoa e continha para que não tivesse sangramento e trazia para Fortaleza, para poder fazer aquela sutura. Mas, quando era um corte simples que ela observava que ela podia fazer aquela sutura, ela fazia. Como é que era esterilizado? Na maternidade, escola, o doutor Galvan mandava aquele material todo esterilizado. E, na época, no posto de saúde para atendente que não tinha ainda esterilizador, era o famoso a esterilização, colocava água e botava na fervura, vou dizer a palavra bem popular, como todo mundo sabe, estava para ferver todo aquele material e ficava esterilizado para que fosse reutilizado, que, naquele tempo, nós não tínhamos a agulha descartável, sempre tinha que usar aquela própria agulha. Hoje está bom demais, a agulha é descartável, não é mais aquela agulha grossa que você vinha lá. Mas o pessoal, graças a Deus, nunca foi necessário fazer isso. mas eu vi minha mãe tirar muito anzol no dedo de pessoas, sabe, que ia de domingo lá no São Jerônimo, naquele professor de física lá do Quando. O professor, o professor, na universidade, na universidade, o professor Josué, o professor Josué, pois é, o filho do professor Josué chegou um dia lá na nossa casa, lá, se curta, pelo amor de Deus, me atenda aqui, a mãe, o que é Josué? olha aqui, o menino foi brincar e pegou e colocou o anzol, ao invés de pegar no peixe, botou foi no dedo, pegou foi o dedo, e a minha mãe tirou assim, na maior, e o menino achando graça, e ele nunca esqueceu disso, né, e ele dizia assim, Chicuta, eu vou te dar um apoio muito grande, e a minha mãe gostava de fazer a festa do Dia das Mães, Dia das Mães e Natal, eu fiz isso até muitos anos, agora eu estou fazendo aqui em Fortaleza, e ele chegava na época com os presentes, Chicuta, eu trouxe aqui para você dar para as suas mães, ele dizia que era para as mães, chegava com os presentes para dar para as mães, era a festinha de Natal que ela fazia. Eu respondia ou está faltando alguma coisa, se estiver faltando me diga aqui para refrescar a memória. Ah, como conduzir a vacina? Pronto. Naquela época, hoje vocês conduzem a bebida em quem? No isopor, né? Naquela época, a gente fazia como? Pegava o isopor, protegia dentro do isopor com jornal, tá? Pegava na parte com jornal, vinha com as vacinas e colocava gelo. Esse era o procedimento. Hoje nós temos que ter o quê? Uma sala toda com ar-condicionado, não se pode ficar muito tempo com a vacina na mão, né? Mas nessa época, também era assim, você não podia ficar muito tempo com o vidro na mão, sabe? Você sempre o que está mudando, né? A vacina era 10 doses, você abria dois frascos, ou você utilizava logo, ou você trocava. Aquela bisnaga da paralisia, você não podia ficar muito tempo com ele na mão. Você tinha que ter, deixá-lo dentro de um gelo, né? No copinho com o gelo e saía colocando as duas gotinhas. Respondi ou está faltando mais alguma coisa? Não, respondeu. Glaubercio. Glaubercio, antes de você comentar uma coisa, deixa eu fazer um comentário. A Lourinha Abreu Mariana, ela comenta o seguinte, ninguém ponteava a pele melhor que a dona Chicudo. Não ficava muitas vezes nem cicatriz. Ela tinha uma saudade dela, da minha vizinha, por muitos anos. Muito obrigado pelo comentário. Pronto, inclusive também quem comentou foi a Alexandra Assunção, dizendo parabéns ao Instituto Águas do Vale pelo resgate de pessoas e personalidades que fizeram a história de Guaiúba. Muito obrigado aí, Alexandra Assunção, também participando conosco. Regina, do Aice. A Regina, a Regina é minha prima, nossa prima, nossa parente. Um abração pra ela, ela sempre tá aqui com a gente, viu, Paulo Bé? Sempre assiste aqui. Ótimo, então, abraçando também aqui Antônio Portaça, Antônio Portaça dizendo pra gente o seu boa noite, também ele disse que no tempo do motor foi em que ano? Olha aí a pergunta do Antônio Portaça aqui pra gente. Essa pergunta é boa, viu? Em que ano foi o tempo do motor? Ah, eu não lembro não, em 1960 da Raipeda. Pois é. Rubens Martins desejando aqui uma boa noite a todos que estão participando. Muito obrigado, Rubens, pela participação. E vamos agora aí a pergunta do Soriano Ribeiro, né? Zula, hoje, como o Valberto falou, 13 de maio, então, eu vou logo colocar essa pergunta. Percebemos que a sua família, de modo geral, né? Pelo menos a maioria, são católicos, né? e eu queria que você falasse desse trabalho da dona Xiputa, de fazer as novenas e fazer a coroação na sua casa. Como é que começou? O que é que você começou? Começou da seguinte forma, minha mãe sempre muito católica e ela saía de casa em casa fazendo as novenas lá na Cuba, né? É mais difícil, né? Ir pra lá e ela pegava, saía de casa em casa fazendo as novenas no mês de maio e no dia 31 fazia a coroação na nossa residência. Depois, ela passou a fazer as novenas mais lá em casa, né? E fazia sempre as novenas. Depois, ela chegou, não lembro na época qual foi o padre no momento, convidou pra ela ser ministra da Eucaristia e ela passou a ser ministra da Eucaristia. Fez o curso, né? Como ministra da Eucaristia. Esse trabalho, desde a época, essa parte de fazer a novena, começou desde a época das festas do Cruzeiro, né? Que ela gostava muito da festa do Cruzeiro. da festa de setembro, né? Depois foi se expandindo pra o mês de maio. Ela também gostava muito de vir a Canindé na época de outubro, né? Sempre ela vinha nas festas de Canindé. Minha mãe, muito religiosa, né? como eu falei, ela sempre gostava de fazer as coisas para os outros. Nunca só pra ela. Quando ela fazia para os outros, ela dizia que se sentia bem melhor. Não chegava uma pessoa na minha casa que pedisse abrigo que ela não desse. Luila, e aproveitando, você lembra, ou ela lhe contou, por que Chicuta, o apelido? Não. Eu acho que aquele povo que na época era Francisco, geralmente o pessoal chamava de Chicuta, né? Eu queria... Eu queria mostrar aqui só uma foto do doutor Gal Barraújo fazendo... Tá aqui. Do doutor Gal Barraújo fazendo a reunião para que formasse a associação para iniciar a maternidade, que a maternidade ela foi realizada através de associação. Quando o primeiro presidente foi o Helder Bizeira, tá aqui ele que estava fazendo a associação com as mulheres, né? Que ele tinha que fazer essa associação para depois passar a ser a sociedade para que pudesse ter funcionar, né? A maternidade ela tinha que funcionar através de associação. Não eram funcionários da prefeitura, era através dessa associação. Um outro... uma outra foto que eu tenho aqui, eu falei dos filtros. Aqui é a quantidade de filtro que ela conseguia e dava para as pessoas, né? Cada pessoa que assistia e a reunião tinha direito a ganhar a reunião a ganhar esse filtro. Aqui é o primeiro menino que nasceu em Guaiúba que o doutor Galva foi o padrinho. Ele foi o padrinho e a dona escuta foi a madrinha. O nome do menino se chama Galva, é de Pacatuba esse menino. Tem até a calma aí, senão o pessoal vê tudo aí e não fica até o final. Segura aí, segura as informações. Né, Soriano? Mostrar tudo aí e o pessoal não fica até o final. Tem uma foto aí para mostrar novamente no final. Olha, aqui quando fez, quando ela completou mil meninos que pegou lá em Antônio Diogo. Aqui foi outra maternidade que ela também fez. lá em Antônio Diogo foi uma outra maternidade. Maternidade Carlos Viana. Ok, então. Aproveito, então, já que o professor Valberto já estava aí no comentário. Professor, já pode dirigir a sua pergunta que a gente já encerra esse segundo bloco aí. Obrigado, Valberto. Mas antes, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo João Hipoto e meu primo Odilon Monteiro que está nos assistindo aí, né? Mandar um abraço para eles, tá certo? E foram falados aqui o nome de duas pessoas que eu quero mandar também aí um saído dos abraços para os familiares, né? Que é a dona Dolores, tá certo? E o Paixão, né? A gente falou ao longo da live dessas duas pessoas. A minha pergunta agora vai em direção à maternidade. A senhora mostrou aí uma foto de associação. E aí a minha pergunta é quem doou o terreno, a maternidade, como foi feita a construção da maternidade de Guaiúba e qual foi a importância da dona Chicuta no processo de construção de fato e de funcionamento da maternidade? A maternidade já existia fisicamente, né? Porque foi feita pelos alemães. Na época, o padre Gerardo, né? Foi construído todo através da... Como é que a gente chama? Da religiosidade do... O padre Gerardo quem trouxe. O padre Gerardo trouxe, mandou levantar através de uma associação e já existia e tinha todo o material lá dentro. Material valiosíssimo. E como o doutor Galba tinha ido conhecer a dona Chicuta lá em Pacatuba através do prefeito, Isaac. Chegando em Pacatuba, ele disse, Isaac, eu gostaria de conhecer essa parteira que só leva lá para a maternidade escola quando é para fazer parto cesário. Nunca chegou uma mulher que fosse parto normal. Soriano, deu uma queda na internet aí? Isso, tivemos um probleminha aí com a nossa convidada, eu creio que seja a internet dela que deva estar com problemas. Enquanto se restabelece, nós vamos aproveitar aqui para mandar um forte abraço aqui, a gente está nos acompanhando. Voltou. Voltou. Todo instrumental. Doutora, a senhora deu uma queda na sua fala. Aí a senhora está falando do doutor Glauber que viu todo o maquinário e aí a senhora pudesse iniciar, retornar desse processo da sua fala, seria interessante, porque teve uma queda na internet. Pois é, doutor Galba chegando lá na, lá em Pacatuba foi até a casa da dona Escuta e lá a dona Escuta falou que já existia a área física, já estava todo pronto e tinha todo o material, só precisava de pessoas e de gente que pudesse levantar a maternidade para funcionar, porque ela já era parteira, já tinha ela, já tinha a Dolores e ele foi, disse que uma das exigências dele era que ela passasse pelo menos seis meses na maternidade escola, estagiando, para que ele pudesse abrir. Enquanto isso, ele ia fazer todo o processo administrativo para que funcionasse, a parte da associação, teve que fazer uma limpeza, eu lembro que teve um mutirão muito grande de muita mulher lá, lavando, pintando, de voluntárias, fazendo todo esse serviço. e ele da parte instrumental, ele disse, tem coisas que não vai ser necessário aqui na maternidade, nós vamos levar para a Portaleza e eu vou trocar, trazer o que é necessário para cá e o que não for necessário, eu levo para a maternidade, porque vai ser, vai ser preciso lá, né? E ela começou a estagiar levando outras pessoas pessoas que, por sinal, já trabalhava com ela de casa em casa, fazendo parto, que ela nunca fazia sozinha, antes ela fazia com a Terezinha, minha irmã, né? Depois ela fazia com a com a Munda e ela foi ensinando a Edina, ensinando a Nilce, ensinando a Tereza e outras pessoas que também aprenderam tudo com a dona Chicuta. e o doutor Galba disse, olha, Chicuta, essa maternidade, ela vai ser a maternidade modelo, nós vamos ter aqui uma maternidade zero de infecção, não tem problema, vai ser assim, a continuação da casa de cada mulher que vem para Capari. Aqui ela vai comer o que ela quiser comer. Ah, eu quero comer hoje um pirão de galinha. Ela traz a galinha dela e ela faz o pirão dela e ele vai comer aqui. Se ela quiser dormir de rede, ela vai dormir de rede. Quer dizer, a mulher ficava muito à vontade, como se estivesse na sua casa. E o doutor Galba viu a necessidade de abrir outras casas de parto e toda a vida que ele levava, a dona Chicuta, para a primeira que ela foi, foi aqui na Calcaia, né? Ela levava lá para Guaiúba para aprender, para estagiar, né? Depois teve Aquirais, que também era um local lá da LBA e que ela também começou com as parteiras, aquelas parteiras que as pessoas diziam que eram as parteiras, as famosas cachimbeiras que o doutor Galba não gostava de dizer assim. Eu lembro que uma vez ele disse assim, escuta, eu mostrando as tuas fotos lá nos Estados Unidos e você estava de relógio e foi feita uma pergunta, o que é isso, Galba? Como é que pode colocar a chimbeira de relógio? Aí ele disse, só faz! Como é que ela vai botar a hora que o menino nasceu se não tiver o relógio? Não é que vai botar, né? O que o pessoal lá fora vem aqui no Ceará, né? Acho que nós somos o quê? Naquela época, né? Já pensava, né? Tudo muito difícil, ele dizia, não, a minha parteira tem que ter relógio e a minha mãe descrevia o parto, né? Bem direitinho, de que forma que nascia, como nascia. E ele sempre dizia, Chicuta, você foi uma das pessoas que eu me empenhei muito bem em fazer você sempre uma das melhores. Não é à toa que eu estou lhe levando para uma outra cidade para pegar as parteiras, porque naquela época, muitas dessas parteiras não faziam a desinfecção. Elas usavam cachimbo, usavam também a... Ai, meu Deus, aquilo que fuma, como eu não fumo, não sei. Acho que é o... A brejeira, que chamam brejeira de fumo, o fumo, né? Pegava o fumo. O fumo mesmo, né? Pegava o fumo. Masca-fumo, masca-fumo. Aí, mascava, pegava o fumo, quando a criança nascia, colocava no umbigo, né? O fumo, fazia todo esse tipo, tudo errado, né? E a dona escuta, não fumava, não fazia nada. Será que o pessoal morria com infecção do fumo, rapaz? Morria das infecções, as mulheres, né? Depois que a criança nascia, sangrava muito, né? Então, a minha mãe passou a fazer esse estágio na maternidade escola, mais um outro detalhe, que uma vez ela disse que ficou até com vergonha, tinha vários estudantes, aí teve um estudante que disse assim, nós já vamos fazer o parto, porque aí um disse assim, não vamos esperar um minutinho, porque o doutor Galva está chegando aqui, e tem uma pessoa que ele vai ensinar a fazer a sutura. Aí um disse assim, mas ele nunca veio ensinar a nós quem é essa? E ela disse que de lado assim deles, ficou um pouco com vergonha, receosa, quem é essa privilegiada que o doutor Galva vai vir aqui ensinar? Aí quando o doutor Galva chegou, ele disse assim, cascota, aí ensinou, é assim, é assim, é assim, que você vai fazer a sutura lá. Aí eles ficaram todos olhando, disseram assim, a senhora tem muita sorte que o doutor Galva vinha ensinar, né? E o doutor Galva foi uma pessoa muito importante para Guaiúba também, né? Porque ele foi o primeiro a levar essa maternidade. E minha mãe, não se conformando só com Guaiúba, foi a redenção, a convite de dois vereadores na época a implantar o mesmo sistema lá em redenção. E lá ela implantou a maternidade que se chamava Carlos Viana, a maternidade lá não tinha toda a parte física como a de Guaiúba, porque era a casa do doutor Carlos Viana e o doutor Galva entrou com tudo, né? E fez lá nascer o mil meninos, porque foi aquele... Eu também mostrei aqui as mulheres com mil meninos e também tem aqui a gestante e ela fez um trabalho e acabou-se a maternidade, acabou-se a de Guaiúba, acabou-se a de redenção, mas pode ser que Guaiúba volte a ter uma maternidade, quem sabe, né? Soriano, me abra aí um parênteses, porque o senhor ainda falou de redenção e aí vem aquela pergunta, né? Porque lá em redenção tem um hospital, então essa maternidade ela é antes do hospital que o doutor Irã trabalha ou elas caminharam juntas? Não, ela foi maternidade, o hospital de Antônio Diogo de redenção sempre teve, só que os vereadores de redenção sendo amigo de dona Chicuta e dona Chicuta tendo morado muito tempo em Antônio Diogo disse, não, Chicuta, você fez uma maternidade em Guaiúba, nós estamos precisando de você para você fazer uma maternidade também lá em Antônio Diogo e ela levou a maternidade assim, sim, Antônio Diogo eu estava confundindo aqui com redenção mas aí ela levou a maternidade também para Antônio Diogo juntamente com a escolinha hoje lá em Antônio Diogo a escolinha tem um nome lá é Cecília Pereira não há mais uma escolinha é uma escolona por sinal fui convidada no dia da inauguração porque era a única neta que no momento estava lá no dia da inauguração lá uma escola de ensino fundamental de referência por sinal escola Cecília Pereira agora agora doutora Zulina o seguinte em relação por exemplo nós tínhamos nós tínhamos aí em Guaiúba a maternidade e qual era a relação com redenção porque redenção a gente tem aí o doutor Irã com um médico que atua também nessa área e aí eu queria Soriana abrir um parênteses nessa direção a pergunta qual era a relação nessa época se existia uma relação com redenção entre a maternidade de Guaiúba e redenção se havia alguma ligação ou se todos os casos mais complicados iam diretamente para Fortaleza não existia essa ligação por que que não existia porque essa maternidade era um projeto de da maternidade escola de Fortaleza então não é não era levada a mulher para redenção e sim para Fortaleza porque a maternidade tinha ligação com a maternidade escola mas mesmo assim doutor Irã chegou a trabalhar também na maternidade de Guaíba fazendo atendimento talvez possa falar para você e para o nosso amigo Soriano oi passa a palavra para o Claudesso e para o Soriano agora muito bem então nós vamos continuando já estamos aqui a uma hora e vinte e oito minutos papo está bom gostoso até porque falando de uma cidadã não é Guaibana que fez história no município de Guaíba e com certeza aí vem Soriano com mais uma pergunta que vai fazer mais uma vez aí o resgate histórico é com você Soriano você falou que o Helder Bezerra foi o primeiro presidente da associação então são duas perguntas bem rápidas se você lembra do nome de outros presidentes da associação e eu quero que você me fale o nome da maternidade que ficou na época maternidade lembro já já era o nome da maternidade era o nome da mãe do prefeito do ex-prefeito pra vida se olha era Angelina Amélia não Amélia Amélia Pinheiro de Araújo Amélia Pinheiro é e o Helder foi um dos primeiros depois tivemos o Cabral a mulher dele Cabral Cabral Araújo Cabral tá o filho ou o pai não o pai o pai o pai Cabral Araújo a esposa dele né da época também depois teve a filha dele a Tânia e a Zuelene e o Antônio Ribeiro era o contador não a Tânia não a Ticulta nunca presidiu não porque a proposta do doutor Galba era era não ela não poderia ser presidente ele queria ela só por parteira sabe administrar que ele disse porque não dava certo porque Ticulta de repente vai aparecer um bocado de protegido apareceu aí a mãe disse assim e o protegido dos outros vai aparecer não agora Zulila essa associação que o senhor é o Debizer foi o primeiro presidente qual era o nome dessa associação Sociedade Protetora Infância e Maternidade de Guaiúba eu acho que era mais ou menos assim Sociedade Protetora Infância e Maternidade de Guaiúba eu acho que era mais ou menos assim e hoje o que é que você lembra essa documentação dessa associação CNPJ o que é que o que é que aconteceu no final da história com com esta associação a primeira não sei porque quando terminou quando a minha mãe saiu que foi para Antônio Diogo ela não ficou a maternidade ainda ficou funcionando um pouco na época eu acho que era Azulilene a última a última presidente se não me engano era Azulilene foi entre Azulilene e o Antônio Ribeiro eu acho que essa documentação deve ter ficado entre as mãos deles na mão deles em algum local guardado não sei eu não sei te responder já respondeu muito você já respondeu muito já deu uma luz para nós todos eu acredito que tenha ficado na mão desse pessoal obrigado Azulilene Glaubez ok então Soriano a todos que estão nos acompanhando muito boa noite muito obrigado vamos aí nos nossos comentários vão comentando de onde estão participando também fazendo com que esse momento de live a gente possa estar aqui fazendo esse resgate mas já trazendo mais um bloco de apoiadores nós estamos aqui também em nome de Forte Doces Rapaduras e Doces Diversos Sabores para todos os gostos especialmente a Forte Doces está localizada ali na Seasa em Maracanau e você pode encontrar rapaduras de todos os tipos de doces e gostos você pode encontrar através do telefone 3245-7020 vou repetir 3245-7020 ou o telefone DDD 859-8642-0465 98642-0465 estou falando aqui de Forte Doce Rapaduras e Doces também trabalhamos em nome de Casa das Ervas que lá há sempre a venda de produtos naturais sobretudo os produtos Ana Ju a Casa das Ervas fica localizada no GNP Norte na Seasa em Maracanau e você pode então adquirir todos os produtos de ervas sobretudo as ervas naturais produtos naturais especialmente os produtos Ana Ju através dos telefones 98630-7258 98630-7258 ou 98537-3916 98537-3916 eu falei Casa das Ervas nós trazemos também aqui André Barbosa contador contador profissional você aí que vai preparar né sua declaração de imposto de renda sobretudo nesse mês de maio então procure André Barbosa contador oficial e profissional além de ser profissional você aí vai garantir especialmente um serviço bem trabalhado de forma bem trabalhada aí a sua contabilidade o seu estabelecimento a sua empresa então ele não faz só o serviço de até mesmo da declaração do imposto de renda como também o serviço de MEI microempreendedor individual essa é a função do contador tá certo então procura o nosso contador oficial e sobretudo profissional André Barbosa através do número ddd85996138588 repito 996138588 nós vamos então agora iniciando o terceiro bloco e abrindo o terceiro bloco de perguntas vem aí professor Valberto Feitosa professor é com você obrigado Soriano Soriano não Valberto Valberto aqui a Elisângela Silva diz assim boa noite a todos ele tá assistindo aqui né e acho que é o último comentário porque acho que aqui no meu celular não atualizou Soriano é você que tá mais atenta aí a história guaiubana a minha pergunta agora vai um pouco pra você porque sobre o nome da o primeiro nome da maternidade a pessoa que tinha o nome da maternidade né ela era de qual família mesmo dá pra você repetir aí você tocou no início e eu não prestei atenção era da Vila Oi ah pronto eu tinha ouvido era a mãe Amélia Araújo não é isso você falou era Amélia ela era é da família Cabral ou da família Cabral família Cabral tá certo a gente vai agora numa pergunta é sobre aqui que eu tô vendo aqui que é da parte da árvore genealógica é eu tenho um texto aqui do Independente de Guaiuba aí diz assim da mãe né da dona Chicuta Cecília Pereira ela diz assim olha é e Cecília Pereira Pacatuba Pacatubana da família Eduardo Benevides qual era na verdade porque fica muito muito vago né da Pacatuba da família Eduardo Benevides mas qual era o grau de parentesco era primo era primo legítimo primo em segundo grau da dona Cecília e aí portanto se estendia aí a um terceiro ou quarto grau a dona Chicuta olha o nome dela era Cecília Eduardo Pereira então ela era da família de Eduardo no terceiro grau no terceiro ou quarto grau lembro que o doutor Maurício filho sobrinho do Eduardo Benevides ele quando dona Cecília Pereira chegou lá no hospital e minha mãe disse assim foi lá na casa dele na assistência de morar vizinho disse olha a Cecília já está já está lá no frotão na assistência ele disse eu já estou sabendo o Eduardo que era o pai do 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 Tarcísio Benevides já tinha ligado pra lá e tinha tinha tido uma conversa né que naquela época o telefone era difícil mas aquelas pessoas existiam né não tinha na minha casa mas na casa lá do da época prefeito tinha né do pai do Tarcísio né e já sabia que a dona Cecília Pereira estava lá no frotão e que precisava dos cuidados dele e ele disse eu estou saindo daqui agora o doutor Maurício Benevides ele disse ela é sua parente ele disse não tem problema e faltavam três horas mais ou menos quando a minha mãe minha avó ficou lá e ele disse se der quatro horas da manhã e ela resistiu a AVC ela vai sair daqui Lúcida vai voltar pra casa de novo e quando deu três horas e trinta minutos minha avó faleceu Valberto a palavra é sua Valberto ok então muito obrigado professor Valberto e agora a gente passa aí para o Soriano que também vem mais com mais uma pergunta como eu relatei eu fui atendido na maternidade por um caso totalmente diferente de parto de gravidez quando é que a maternidade começou a fazer a função de posto de saúde na realidade na maternidade só passou a ser posto de saúde eu acho que foi na segunda vez que o Pradip foi eleito Antônio Carlos Pradip fizeram aquele posto vizinho eu acredito que seja como eu lhe disse eu não não tenho assim esse resgate assim de memória assim de época mas eu acredito que tenha sido nessa época mas a maternidade ela não fazia esses curativos de pessoas acidentadas não fazia não é isso? é quando chegava alguém acidentada então era atendido lá na maternidade esse atendimento como eu falei ela também era atendida lá no posto de saúde lá no salão paroquial depois foi feito um posto onde hoje funciona o colégio lá de Guaiú ali perto da prefeitura não funciona tem o Cabral também tinha um posto de saúde ali ali é um posto de saúde onde a dona escuta trabalhou a dona escuta trabalhou ali também no posto de saúde Luila desculpa eu vou emendar outra pergunta na década de 80 que teve o movimento da emancipação eu quero que você me conte nos contos se você lembra qual foi o comportamento da dona escuta nesse movimento de emancipação se ela se envolveu foi contra foi a favor se ela era ligada a algum grupo político sempre foi ligada ao grupo político do Isaac Nilton Campos que na época era arena Isaac o Zé Batista de Oliveira ela sempre foi a favor da emancipação ela nunca foi contra nós guaiubanos achamos que quando guaiuba se desligasse de pacatuba ia ser melhor né que guaiuba sempre teve tudo antes de pacatuba nós tínhamos colégio pacatuba não existia colégio o povo de pacatuba estudava em guaiuba no Manuel Baltazar aqueles que tinham melhores condições vinham para Fortaleza mas aí estudavam no Farias Brito Lourenço Filho era a família Medeiros a família Cavalcante e o restante estudavam lá em guaiuba tinha o que estudar em guaiuba então estudavam pronto eu ainda estudei no Baltazar então era comum muitos pacatos urbanos estudarem no Baltazar você tem razão agora Zulira quem era o grupo do Isaac Newton Campos em guaiuba quem eram as pessoas guaiubanas que apoiavam o seu Isaac você lembra? olha eu sei que dona Chicuta era líder comunitária lá de guaiuba né dona Chicuta lá em guaiuba dona Chicuta e nós tínhamos também a Lourdes Abreu aí quando ela se manifestou na época que a minha mãe fazia uma estrutura que ninguém podia deixar também fazia um parte lá de guaiuba e outra deixa eu ver aqui a outra do Isaac a própria a Helda né do Simbal também fazia parte a Helda e acho que a família Paiva também algumas eu não tô lembrada assim pessoas assim diretamente a quem fazia parte do seu Isaac não o Isaac foi um prefeito muito bom como é que você vê uma pessoa Zoriana nessa parte aí é o seguinte quando o cabra tá no poder todo mundo é do lado dele lá em Guaiuba tinha uma um pessoalzinho lá que ainda hoje ainda estão do outro lado pronto Valberto Luiz Willen a pergunta vai por esse caminho na década nessa época aí década de 60 70 80 até hoje pra mulher se destacar às vezes ela tem dificuldade né então a dona Chicuta ela sobreviveu nessa época aí na época com grande prestígio e você acabou de citar o grande Isaac né como é que você vê esse trabalho da sua mãe né essa mãe de criação mas mãe de coração se destacando tanto nessa época né diante de uma sociedade que na época o homem é machista é machista né como é que ela ela tinha um carisma também fora esses trabalhos dela com certeza com certeza minha mãe era muito carismática né ela como eu disse ela trabalhava muito com o público ela era muito assim na dela mas falava muito manso minha mãe não gritava com ninguém né ela para lhe dizer um não ela lhe dizia assim da melhor maneira possível e você não saia com raiva dela ela sabia dizer um não às pessoas né você não sabia quando ela estava com raiva e nem quando ela estava alegre ela sempre era aquela pessoa que quando você ela dizia o seguinte se chegar na minha casa eu recebo até mesmo aqueles políticos que ela não haveria na época ela recebia bem talvez Soriano a minha a minha avó né Chicuta né que a eu tenho como avó né que a única avó que eu conheci lá ela ela era isso aí que a dona Zulina está falando mas ela era rígida assim ela tinha um negócio nela que eu achava interessante ela era isso aí ela era ser palomana ser educada e tudo mais e ela tinha um negócio que eu aprendi com ela que a primeira vez que eu fui visitá-la na casa dela era um almoço né tinha muita gente lá e aí eu não era acostumado com certas coisas né e aí foi na hora do almoço e aí eu cheguei botei no meu prato e fui comendo ela meu filho aqui não é assim não a gente aqui primeiro tem um procedimento tem um tem um ritual né era isso que ela queria dizer e ela disse ó você não vai comer agora você botou sua comida mas você vai deixar do prato deixa todo mundo chegar e todo mundo chegou aí nós fizemos que rezar aí depois que nós rezamos foi que a gente começou a comer né e eu e aí ela era essa pessoa tá certo ela era bacana e tudo mas ela tinha umas coisas bem rígidas também em termos de caráter né religioso bem assim rígidas assim tinha sua norma né é tinha essa sua norma na casa dela agora Zulida eu quero fazer uma pergunta enquanto o Glauber se manifesta a a dona Chicuta como é que era o ciclo de amizade a vida pessoal dela o que que ela fazia pra se divertir como é que ela como é que era a dona Chicuta fora da maternidade fora do trabalho fora da política às vezes uma vez eu perguntei porque eu gosto eu sou muito festeira gosto de festa gosto de dançar e eu dizia mãe a senhora nem não gosta de nada ela dizia não minha filha eu gosto eu gosto de estar com as pessoas quando na nossa casa tinha muita gente pra ela era motivo de muita alegria quando tinha muita gente na hora do almoço como o Alberto acabou de dizer aí tinha muita gente na hora do almoço ela ficava muito alegre porque ela gostava de receber as pessoas ela gostava de fazer festa na casa dela mas era aquela festa sempre com comida assim festa de comida eu acho que ela sempre pensou em que as pessoas precisavam de comer quando a gente é o aniversário de uma pessoa ela dizia assim não é pra levar presente não precisa ninguém se preocupar com presente é só pra ir pra festa contando que o meu filho o Alex eu fazia uma festa aqui na minha casa em Fortaleza e eu fazia outra lá na Guaiuba porque a da Guaiuba era pra ir todo mundo toda aquela criança que ia passando na Cuba a dona Escuta chamava e tinha menino que dizia assim peraí dona Escuta que eu vou trocar de roupa eu vou tomar banho e ela dizia não, não precisa não é assim mesmo do jeito que você vier sem problema não pode vir sempre foi aquela pessoa que ela gostava muito de ir à missa era o que ela gostava de ir à missa as festas como eu falei as festas de setembro e as festas de dezembro ela adorava ela gostava também de da época daquelas que a banda de música pra Guaiuba ela gostava muito de ouvir as terrestres também ela gostava sabe Zulila agora vendo você mostrar essas fotos e todos os comentários que você tem um acervo até aqui o Alexandre Assunção colocou mãe parabéns o acervo histórico que possui é grandioso para Guaiuba Zulila essa preocupação de registrar todos esses grandiosos momentos na história da saúde da dona Xicuta em Guaiuba de quem era essa preocupação de registrar tudo que hoje graças a Deus a essa brilhante ideia a gente tem o que mostrar para nós Guaiubanos olha quando ela fazia essas festas sempre na prefeitura sempre tem um fotógrafo né e lá em Pacatuba tinha um fotógrafo o nome o nome de Zequinha eu não estou sabendo o sobrenome do Zequinha agora mas o pessoal de Pacatuba sabe quem é o seu Zequinha Alves Soares ele era motorista Laubense? não ele está aposentado hoje ele mora aqui em Pacatuba ainda mas está aposentado mas ele não foi motorista da prefeitura não foi 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 acho que eu lembro dele irmão da Carminha da farmácia da professora Leonor então o Zequinha registrava tudo né por sinal o primeiro aniversário do Alexandre Assunção foi fotografado pelo Zequinha o Zequinha acompanhava a gente em todas as épocas quando tinha qualquer coisa lá em Guaiúba qualquer evento o Zequinha estava junto inaugurações é muito bom eu vou ver se me permite uma outra pergunta Zuila já está provado que você tem as fotos mas da maternidade que fez e faz parte da nossa história os objetos iniciais depois do fim da maternidade o que é que ficou porque assim possivelmente já estava fora de uso não não condizia com a modernidade esses equipamentos você ficou com alguns alguém ficou não a minha quando minha mãe saiu de lá da maternidade a maternidade a maternidade continuou funcionando ela foi para Antônio Diogo mas a maternidade de Guaiúba ainda ficou funcionando então essa parte de todo esse material eu não sei com quem ficou ok Léo Beste muito bem Soriano aí a gente vai vendo o quanto esse momento é tão importante a gente registra inclusive aqui o filho da Dona Zuila o Alexandro Assunção dizendo mãe parabéns o acervo histórico que possui é grandioso para Guaiúba olha aí né e com certeza vai fazer parte do museu virtual do Instituto Águas do Vale essas fotos como bem disse Soriano e professor Valberto que com certeza vai contribuir muito para com essa história né o resgate histórico de Guaiúba para a população mesmo de Guaiúba as futuras gerações eu acho que isso né é o que o Instituto do Águas do Vale quer fazer para que não se perca na memória do povo guaiubano aqueles e aquelas que contribuíram para que a história se tem hoje mais de três décadas é porque teve alguém que precedeu e que fez também a história acontecer assim como a Dona Chicuta que hoje né Dona Francisca Pereira como hoje nós estamos aqui retratando né e reportando vamos então ouvir aqui o professor Valberto mais uma vez professor Valberto muito obrigado Valberto é doutora Azuila é o seguinte a minha pergunta vai em direção é a nossa bisavó ela foi para o Antônio Diogo depois é teve um retorno né a Guaiuba e Dona Chicuta e depois ela voltou para Antônio Diogo e a minha pergunta é a é Dona Chicuta estava ali com o seu Isaac estava ali na frente da maternidade e aí porque dessa forma repentina ela volta para Antônio Diogo e volta anos depois o que foi que aconteceu nesse exato momento se teve um desentendimento político se houve alguma coisa que teve que que forçou esse retorno para Antônio Diogo não o problema do retorno a Antônio Diogo foi por conta da amizade política que ela tinha em redenção como era ela filha também se considerava filha de redenção né de Antônio Diogo então esses dois colegas dela vereador convidou Chicuta nós precisávamos de você lá em Antônio Diogo também ela disse não tem problema eu vou conversar com o doutor Galva se ele quiser ir para lá nós vamos houve um certo desentendimento também que eu não quero falar desse desentendimento politicamente sabe eu não não quero falar coisas não é confortável falar só fala coisa boa né o que não é muito bom a gente é melhor não falar de repente eu vou falar demais e eu prefiro me restreir só a essa parte então ela foi para o Antônio Diogo e lá tinha essa casa que era do estado e vivia abandonada os vereadores disseram se curta nós temos que pertencer a agricultura lá do estado da secretaria do estado nós precisamos de você para falar com o doutor Galva e irmos na secretaria falar com o governador na época e minha mãe fez tudo isso doutor Galva acertou plenamente e disse olha que puta vamos fazer os mesmos modos de Guaruba e assim foi feita com a associação e ela e depois o pessoal lá de redenção ficaram um pouco com ciúme parto deixa dinheiro minha gente por isso que para ajustar a redenção não quer soltar parto deixa dinheiro e hoje principalmente a mulher só passa 24 horas o que é o prejuízo que a mulher dá no hospital nenhum ela chega para e vai embora ela só deixa dinheiro ela não deixa prejuízo mas pegue uma pessoa de pneumonia ela passa no mínimo 15 dias no hospital então aí ela não deixa dinheiro ela deixa prejuízo prejuízo entre aspas né relação a dinheiro né em termos de dinheiro parto deixa dinheiro é por isso que ninguém quer soltar o osso mas o Sara não quer soltar o osso Maracanau não quer soltar o osso redenção não quer soltar o osso né e quando o parto o parto é coisa normal eu acho que vocês já ouviram que está sendo resgatado o parto em casa né a maioria dessas artistas aí estão fazendo o parto em casa né por quê porque o parto em casa é saudável é o parto humanizado que você está com a sua família é voltando voltando aos primórdios né onde as pessoas chamam as suas filhas em casa né através das parteiras das parteiras agora quando a senhora fala isso que o parto dá dinheiro e aí a gente começa a se perguntar será que não foi uma coisa orquestrada né a gente eliminar a maternidade de guaiúba né a gente fica se perguntando né se não foi algo assim bem né que a gente tem aí pajussara como a senhora falou e tem redenção né a gente começa a levantar certas teorias porque se a gente tinha né como o soriano e todo mundo sabe a gente tinha aí uma uma maternidade aonde como alguns colegas falaram aqui nos comentários onde tínhamos poucos recursos mas nós tínhamos uma maternidade onde tinham partos os casos mais complicados eram levados para Fortaleza e aí ao longo do tempo essa maternidade ela foi trocada pelo hospital que atende a determinados casos mas não atende ao parto né então a gente fica perguntando será que Guaiúba avançou regrediu ou ficou naquele meio morno ou é porque determinadas condições não são favoráveis até uma maternidade já que tem em redenção tem em pajussar e em Fortaleza porque a gente não pode acabar com a maternidade acho que um prefeito uma pessoa que tem assim um mínimo de capacidade intelectual jamais ela vai acabar com a maternidade né então assim a gente fica triste porque eu lembro que a Guaiúba essa maternidade né tinha aqui a dona Dolores tinha a dona Chicuta como outros parteiros né mesmo sem conhecimento profundo de medicina e realizavam partos tanto na na maternidade como em casa também muitas pessoas tiveram com auxílio dessas parteiras partos em casa né eu posso citar aqui uma parteira por exemplo a afinada Amélia né que era é era a sogra do meu tio né do meu tio Damião e ele ela fazia ela ajudava em partos inclusive eu cheguei a apresentar ela olhando a minha mãe quando a minha mãe tava grávida da minha irmã tá certo e aí a gente perde uma maternidade quer dizer a gente se pergunta se a gente não fez um regresso claro isso são perguntas eu não tô dizendo aqui que tá regredindo mas são perguntas porque você tinha uma maternidade algo como doutora Zoeira tá dizendo que deixa dinheiro né pra associação pra um ente lá que tá organizando a maternidade e a gente tira isso de Guaiúba então quer dizer que Guaiúba teve algo glorioso como teve com Manuel Baltazar onde a gente tinha pessoas de Pacatuba vindo estudar lá aqui em Guaiúba né então a gente pergunta assim se Guaiúba não teve um avanço mas em determinadas áreas e em outras áreas ela teve um atraso né essa essa são questões questionamentos que a gente fica aqui se perguntando e vou te dizer ainda né não existia o SUS nessa época né sim sim não tinha nem o SUS né o SUS nessa época acho que naquele tempo tinha o INAMPS INPS tinha algo mas era era em termos federativos né o SUS depois foi que houve emancipação né que todo mundo o município já teve o dinheiro diretamente antes vinha através do governo estadual né passado para o município já foi municipalizado né então eu acho que é falta de vontade política acredito eu acredito eu né porque porque Soriano você já pensou é redenção aqui não não deixou o seu hospital ir embora com ali o atendimento né é de de parto né podemos dizer assim né tá certo e aí a gente vê que Guaiúba ela teve essa perca né desse ente assim que tornava Guaiúba no ciclo né de dinheiro em termos de saúde tá certo de fluxo né tem uma instituição que faz executa isso então eu não sei se houve assim por parte dos gestores algo que pudesse pegar a maternidade dizer ó nós vamos pegar essa maternidade e vamos evoluir porque por exemplo foi algo pensado como a senhora falou vindo aí de uma comunidade europeia né do pensamento lá dos alemães que vieram através do padre e tudo mais e tinha uma estrutura tá certo faltava só pessoas pra trabalhar e capacitar então teve um doutor aqui fortaleza que veio olhou isso que é uma estrutura e capacitou as parteiras então a gente pergunta e os outros que estavam aí que eram guaiubanos mesmo porque que deixaram essa esse baluarte sair da guaiúba assim como o Manuel Baltazar né porque lá nós tínhamos ensino médio hoje a gente só tem ensino fundamental tá certo então a gente tinha uma escola que não era não tinha recurso federal entre aspas né não tinha recurso assim vindo do município do estado mas aí o Antônio Ribeiro com aquela toda luta dele com aquele todo sacrifício construiu uma quadra construiu um uma piscina e tinha uma educação de boa qualidade né já visto que saíram daí grandes pessoas por exemplo eu posso citar eu mesmo como outras pessoas outros colegas que estudaram o Manuel Baltazar e lograram êxito em suas profissões como aqui o Ronaldo e várias outras pessoas né que chegaram a cursar universidades e adquirirem aí expertise em suas áreas e aí a gente olha pra guaiúba hoje e aí a gente tem a educação e a saúde né num estado lamentável e aí a gente pergunta será que a gente teve mesmo esse progresso vindo a ser a ser no cidade se emancipando deixando lá pacatuba né que como a senhora bem falou né o seu Isaac e outros prefeitos sempre ajudavam guaiúba e a gente fica se perguntando fazendo essas perguntas Glaubécio passa a pergunta passa a palavra pra você e pro meu amigo Soriano o Glaubécio deve estar animado demais né porque sendo pacatuba realmente dando essa força falando de pacatuba né como é que vai encerrar o bloco agora ou não como é é você que encerra o bloco Soriano com a pergunta e a gente passa então para o quarto bloco nós vamos ter aí as novidades pois Willa é o seguinte a impressão que se tem que os guaiubanos as pessoas que viveram em guaiuba no passado elas eram mais comprometidas com o social comprometidas com respeito às pessoas e de visão a longo prazo e parece que de uns vamos pra cá as pessoas que administram o nosso futuro são desprovidas de muita coisa e algumas até de inteligência querendo nos fazer né de ingênuos plantando uma história que não existe então as pessoas que viveram na época difícil que hoje está fácil hoje a tecnologia nos ajuda muito mas pessoas como a dona Chicuta viveram naquela época e inovaram né e eu continuo esse raciocinho eu sou muito amigo da da sua família sou amigo do Odilon amigo do Valberto amigo do Zé Milton amigo do Emanuel né os seus filhos eu conheço mas eu fiquei surpreso sou amigo do Dona Tereza da DEM mas eu fiquei surpreso com o que eu soube agora que você nos contou que você nos mostrou dona Chicuta é uma pessoa extraordinária uma pessoa de visão do futuro e vendo essa situação vendo o que a dona Chicuta construiu vendo o que ela plantou no município ao ponto de ser referência né como mulher como profissional da área é vou falar popularmente da área do parto das gestações da do nascimento das crianças ao ponto de fazer um trabalho de excelência e ser levada de Guaiú para outras cidades né levando o nome de Guaiú e fazendo o seu nome fora e fazendo a maternidade modelo em Guaiú algo extraordinário para a nossa história então eu quero me perguntar se diante dessa situação do que a dona Chicuta construiu do que ela deixou do legado se você considera que ela está valorizada no mesmo patamar do que ela construiu em vida do que ela representou do que ela representa você acha que a família de vocês especificamente dona Chicuta ela foi e está no lugar adequado da nossa história para ela então eu queria fazer essa pergunta e finalizo se você poderia falar do falecimento dela se você falou que a sua avó teve uma vez e faleceu se você poderia nos contar o que levou a partida da dona Chicuta a dona Chicuta ela começou mais ou menos com uns 40 e poucos anos de idade ela teve a famosa diabetes na época as pessoas pensavam que diabetes pegava pegavam para ela e diziam assim Chicuta tu está com aquela doença e ela dizia que doença ela disse a diabetes que pega e ela dizia não diabetes não pega diabetes o problema é no sangue a glicose açúcar muito açúcar que o famoso doutor Francisco Miguel Dib de Aral Miguel Dib disse olha Chicuta a sua vida está aqui dentro de 10 dias a glicose dela deu 600 e pouco na época ela veio correndo para César Carlos que ele trabalhava lá e ele disse olha você tem que fazer o exame imediatamente ficar aqui porque eu preciso saber como é que você anda e ele disse Chicuta tu vai conviver com essa doença o resto da tua vida e ela assim o fez ele disse olha você não pode comer isso 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 e ela disse tá certo doutor Dib eu não vou comer nada disso ela disse por sinal eu quero tomar café amargo ela tomava café amargo ela preferia tomar café amargo porque na época o adoçante era um comprimido muito pequenininho e ela dizia que era amargo ela preferia ficar tomando o café amargo e ela andava o fome e mandava o figurinho fazia tudo que o médico mandava tomava um dia o médico disse assim Chicuta é melhor você comer uma lata de doce do que você ter raiva e preocupação e preocupação dona Chicuta tinha muito mais com os outros do que com a família dela isso aí eu tenho certeza ela se preocupava com todo mundo com alguém que não estava passando bem com aquela pessoa que estava doente com aquela criança aquela pessoa que esteve lá na escola com aquele menino que deixou de estudar porque que deixou de estudar então foi uma preocupação muito grande da dona Chicuta e ela teve também um primeiro AVC quando ela teve o primeiro AVC foi um AVC rápido ela não chegou nem a ficar internada e o médico disse pra ela Chicuta você tem direito a três AVC com certeza no terceiro você vai embora aí ela sempre naquela calmaria dela ela aceitava ela dizia tá certo doutor eu fico aqui até o dia que Deus quiser quando Deus achar que eu devo ir embora eu vou e ela teve o segundo AVC e no terceiro AVC realmente ela foi embora no segundo AVC ela ficou de cama não não levantou-se mais eu lembro que eu tinha arranjado meu primeiro emprego e eu não aceitei meu primeiro emprego pra cuidar da minha mãe eu digo se eu sou enfermeira eu tenho que primeiro cuidar dela depois eu vou cuidar do emprego e não fui trabalhar fui trabalhar só depois que dona Chicuta ficou quase boa ela veio pra minha casa aqui eu coloquei um fisioterapeuta que ela precisava de fisioterapia ela fez fisioterapia na época muito difícil mas como eu estudava na Unifor e tinha um ciclo de amizade muito bom com fisioterapeuta conseguia uma pessoa pra vir fazer aqui na minha casa e pra levar pra Guaiúba foi difícil porque Guaiúba não tinha fisioterapia né e a pessoa saia daqui de Fortaleza e ia trabalhar ia trabalhar lá em Guaiúba lá na casa da dona Chicuta depois o prefeito resolveu a levar um fisioterapeuta pra Guaiúba inteira né um fisioterapeuta pra Guaiúba inteira né é dizer uma pessoa que trabalhou muito na área da saúde fez tudo por Guaiúba Guaiúba não tinha nada disso era tudo feito pelas mãos dela mas Deus disse né eu vou capacitar aquela pessoa que realmente pode fazer aquilo que ela fez a vida inteira né eu acho o seguinte que a minha mãe ainda não não galgou o local que deveria galgar hoje reconhecida reconhecida eu acredito eu acredito eu acredito que ela está um pouco esquecida pelas autoridades que estão aí tá eu acredito eu vejo como isso né não sei eu posso estar errada mas no meu raciocínio como doutora Zuila nesse reconhecimento agora o reconhecimento das pessoas ela os tem das pessoas porque o seguinte nesse caso do reconhecimento Soriana eu peço a palavra aí a você eu vou aberto é em termos de por exemplo a gente tem né um parente nosso que tem um reconhecimento que é o Francisco Assunção com o nome na praça de alimentação e na câmara municipal a senhora acha que esse reconhecimento era através de um posto de saúde ou algo desse tipo se não já tem eu acredito que seria através da área da saúde porque apesar dela ter trabalhado na educação ter entrado em pacatuba como professora porque já o exercia em redenção ela entrou através da educação em pacatuba depois posteriormente ficou na área da saúde eu acredito que ela mereça pelo trabalho que fez por Guaiuba por toda a saúde eu digo até que ela atendia é de Itaitinga a Itacima porque ela saia para fazer parto a cavalo a cavalo minha gente lá naquela serra de Guaiuba ela saia a cavalo ela se levantava de noite de madrugada não tinha hora para ela sair o carro dava o prego no meio caminho aquele o jipe do seu Joaquim muitas vezes era quem levava o pai da graça feitosa era quem levava ela para fazer os partos às vezes dava o prego lá nos dois rios que não passava carro porque atolava e ela tinha que andar a pé para chegar até a casa da mulher para fazer o parto ela trabalhou muito e o reconhecimento politicamente ainda não foi com a população sim agora politicamente está deixando a desejar Soriano por que eu faço essa pergunta porque a gente tem aí pertinho de você aí eu acho que é aí no Sem Terra a gente tem um Porto Saúde aí né Soriano tem um no Sem Terra aqui e tem um nome e tem um nome de uma pessoa que nem Guaibano é me desculpa Soriano eu acho que é do São José acho que é do São José tem um nome de uma pessoa que nem Guaibano é só porque o cara é parente de um vereador isso é ridículo isso é de um traje de um traje de uma pessoa que contribuiu para a saúde só porque tem um cara que foi vereador três ou quatro vezes que pra mim é um medíocre em termos de vereador que não dá pra falar sobre política ou sobre qualquer coisa porque é um medíocre e aí você coloca por um apoio político Guaibano coloca o nome da pessoa Alberto é por isso que o Instituto Aguas do Vale traz essas pessoas para conversar com a gente como hoje é a Azuíla falando a dona Chicuta para lembrar aos Guaibanos quem faz e quem fez Guaíuba para que as pessoas se manifestem a partir da lembrança do conhecimento que elas passam a ter através destas lives das nossas revistas das nossas redes sociais claro claro porque é inadmissível que você bote o nome de um porto de saúde de uma pessoa que nem Guaibano é só porque o cara chegou um forasteiro que para mim é forasteiro aí se consegue a ser vereador e aí e aí você por apadeamento político coloca o nome de um porto de saúde uma pessoa que nunca contribuiu com a saúde ou com qualquer coisa em termos de Guaíuba então o Guaíuba o Guaibano tem que aprender a valorizar o Guaibano tá certo não é porque que seja minha parenta tá certo tá bom porque tem outras pessoas que contribuíram com a saúde como a Dolores o próprio Bel você sabe quem é Bel Soriano o motorista da ambulância o motorista que era o cara que tinha linha o primeiro motorista da maternidade o primeiro motorista da maternidade tá certo então a gente teve pessoas aí Guaibano e aí a gente tem essas pessoas aí que de uma certa forma o Guaibano ele esquece como por exemplo o Paixão o Paixão foi um camarada aí que foi secretário sempre tava ali com aquelas brincadeiras né dele tá certo foi secretário escolar lá no 8 de outubro tá certo foi secretário escolar em Guaíuba tá certo tem vários Guaibanos que a gente precisa de valor que a gente precisa valorizar é por isso que como o Soriano falou o Instituto Águas do Vale tá aqui pra resgatar pra lembrar do Guaibano que a nova história de Guaíuba não começa hoje ela começou lá no tempo lá dos meus antepassados dos antepassados do Soriano dos antepassados do ex-prefeito Antônio Carlos dos antepassados do ex-prefeito Taciso Bernevitz do 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 doutor Irã do Marcelo então de tanta gente que já passaram do Antônio Ribeiro tá certo então a história de Guaibano começa muito antes disso tá certo mas aí a grande pergunta que a gente tem que fazer é dona Chicuta como parteira afinal quantos né aí o o Alexandre pergunta afinal quantas crianças assim ela pegou de fato a senhora tem esse número na cabeça foram duzentas trezentas mil pessoas muita gente acho que umas dez mil pessoas dez mil crianças tem umas cardenetinhas que ela anotava e eu tenho algumas cardenetinhas aqui sabe algumas eu ainda tenho ó esse material é importante eu tô relembrando era a forma que as pessoas registravam né Soriano como as pessoas não tinha computador registravam no caderno eram só as cardenetinhas de quem vivia não né chegava na mecearia e fazia as cardenetas do piado não vejo Soriano eu tenho um caderno da minha outra avó né minha avó do lado materno ela não sabia escrever muito bem mas ainda até hoje ela anotava né o dia que comprava o gás o dia que acabava então ela tinha um controle estatístico de previsão de quando é que ela ia comprar o gás quer dizer a pessoa não tinha nem escola mas fazia esse tipo de previsão e aí ela colocava ali né nesse caderninho que eu tenho a relíquia que eu tenho guardada aqui não tem capa não tem nada ela colocava o dia que meu filho chegou meu filho vinha lá do crato do cedo né pra passar pra eles com ela e ela ficava aqui com ele em Guaiúba e aí ela controlava esse tempo né quer dizer me parece que em termos educacionais em termos culturais a gente tem tido um regresso né então e não progresso é verdade é verdade Glauves pois não você pode conduzir agora pra nós mostrar fotos fique à vontade beleza então nós vamos ó Glauves oi tenha cuidado que isso também é história pacatubana viu com certeza existe isso aí tá certo é isso mesmo hoje nós passamos aqui para o nosso último bloco que é o quarto e último bloco com fotos eu quero falar também aqui de alguns apoiadores que nós temos né trago aqui especialmente o trabalho de psicólogo e analista do Paulo Giuseppe que você aí tanto atende adolescentes como jovens adultos então procure se está necessitando de um psicólogo acompanhamento psicológico então nós temos aqui Paulo Giuseppe psicólogo através do número 85991896951 repetindo 85 é o BDD 991896951 também nós falamos em nome da empresa de assessoria e consultoria em gestão pública nas áreas de atuação de planejamento gestão de riscos assessoria administrativa financeira tributária além de sistemas inteligentes que fazem uma gestão com mais efetividade eu estou falando exatamente da resultado de gestão inteligente resultado de gestão inteligente que é essa empresa que faz justamente consultoria de gestão pública nessa área de planejamento de gestão de riscos assessoria administrativa financeira tributária e tudo isso você pode ter aí uma gestão com mais efetividade então o telefone de contato da resultado de gestão inteligente é o DDD 859 8983 4143 eu repito DDD 859 8983 4143 vamos então voltando agora abraçando a todos que estão aqui participando conosco ainda na live duas horas e vinte minutos né para ser mais preciso duas horas e vinte e um minutos nós estamos aqui e no quarto bloco agora do nosso da nossa live fazendo então uma apresentação de fotos então vamos pedir aí ao nosso amigo Soriano para que possa compartilhar aqui nossa live você que também não só acompanha pelo Facebook agora ao vivo mas você também que nos acompanha de forma aí gravada né através do nosso canal do YouTube então Soriano coloca pra gente aí exatamente as fotos e vamos então já fazer com que esse momento seja de memória né especialmente não só na fala mas agora com a imagem as imagens que nós vamos estar vendo e com o comentário aqui da dona Zuila Assunção obrigado foi comentado o nome de todos que estão aqui nos assistindo mas entrou agora há pouco né o ex-prefeito Antônio Carlos Fradi que já esteve aqui no Águas do Vale conversando sobre sua história então boa noite Antônio Carlos assim como reforço boa noite a todos que estão com a gente agora bem essas são algumas fontes que a gente tem eu queria que a Zuila comentasse a Zuila esse momento aqui a Zuila nos comente que momento é esse esse aí foi o momento do doutor do ABC do meu filho mas aí é uma questão fora da das ações da dona Chicuta né é foi feito porque ela foi ela veio aqui pra Fortaleza na festa do doutor do ABC filho ok e aqui essa aí foi uma das reuniões na maternidade de Guaiúba uma festinha tem aí muita gente aí conhecida né eu acho que alguém deve estar conhecendo minha mãe tá aí sentada aí de calça dessa foto a senhora a senhora lembra de alguém aqui hoje que tá vivo aqui ainda hoje ou não essas pessoas aqui tem algumas pessoas que eu acho que ainda estão vivas mas eu acho que tem umas que não estão é porque como a foto preta e branco né a gente não não vê assim não dá pra ver assim fica não tá assim bem nítida né que é uma foto das antigas essa essa daí é uma festinha que ela fazia também a festinha lá dentro da da maternidade lembra aí que tá se você ver tem uns presentes aí é algo de aniversário aí tem a Dolores daqui da direita pra esquerda tem a Dolores a Munda e a próxima a Munda essa que tá no meio de roupa quadriculada é a dona escuta vizinha a ela e a outra eu acho que é uma uma outra parteira acho que a Fátima aí da esquerda pra direita a primeira é a Dolores a segunda a dona Munda é a outra é a escuta e a outra pessoa não sabe quem é e aqui é a outra é a Fátima é uma outra parteira uma outra parteira quem tá aqui é aquele doutor que a senhora falou no início né do Glauber é o Galva não esse aí não é o doutor Galva esse aí não é essa pessoa aí eu não eu não tô sabendo quem é não tô lembrando assim quem é o doutor Galva não está nessa o doutor Galva tá naquela aí a dona escuta fazer a pessoa já foi pós-parto por isso que eu lhe peço as fotos porque aí como aqui foi foto da foto a nitidez é muito ruim mas se quiser você vai nos ajudar com o nosso museu e nós vamos vamos levar vamos fazer o seguinte vamos logo aqui ao vivo vou pegar aqui a minha impressora tem um scanner a gente vai levar lá marcar um dia escanear tudo ótimo Zuila e aqui Zuila esse aí é exatamente quando o menino nasceu o primeiro menino que nasceu e foi feito o batizado na hora que o menino nasceu foi depois depois né o menino nasceu acho que uma semana depois ó Soriana essa foto é importante viu Soriana essa foto aí Zuila agora uma pergunta tu lembra o que a dona Chico usava no parto porque assim ela usava só as mãos ou usava algum acessório algum equipamento não só as mãos com as luvas protegida com as luvas e fazia uma asepsia era feita uma asepsia e aqui essa aí já é uma festa lá em Antônio Diogo aí já é em Antônio Diogo lá na maternidade de Antônio Diogo aí não já é lá na Cuba é uma festa também que a dona escuta fazia no dia das mães e tem exatamente as crianças também aí né do famoso Clube de Mães aqui dá pra entender? não essa daí eu não dou pra entender não dá pra me entender muito bem essa aí passa a ver deixa eu ver aqui deixa eu ver agora nesse daí está o doutor Galva esse aí é o doutor Galva bem no centro né? aham do doutor Galva também da maternidade essa é uma pessoa que era atendida lá na maternidade eu não lembro o nome dessa menina eu lembro o rosto dela não lembro o nome dessa moça também lá na maternidade elas já tinham parido né? todos já tinham parido estavam lá na enfermaria Zulina nessa época aí que o parto era normal elas chegavam a ficar até quantos dias na maternidade as mães? elas ficavam aí no máximo assim 20, 48 horas no máximo mas geralmente elas iam embora com 24 horas e aqui? essa aqui é a dona escuta a Fátima que é a parteira também parteira a Edina agora essa moça que está lá eu não lembro agora essa aqui é a Fátima que foi ex-vereadora Fátima do Del é? é a Fátima do Del qual delas aí? que está deitada ou que está em pé aqui? não, essa aqui essa primeira da direita para a esquerda não, a da que está deitada está deitada está deitada é está certo porque aqui é a dona Edina a primeira aqui da esquerda para a direita lá é a dona Edina mas essa pessoa que está na cama não dá para mim saber quem é visualizar e a outra é a Fátima que a minha mãe criou era filhada da dona escuta mas morava lá em casa e a dona escuta e a Fátima do Del olha Soriano anota aí dona Edina Dolores uma pessoa que era um parteiro que pegaram muita gente viu Soriano? Alberto esse aí é o teu padrinho não, Padre Alcântara? é parecido com ele mesmo parecido e tinha uns aparelhos do Padre Guedes eu não tinha uns aparelhos do Padre Guedes mas Padre Alcântara chegou a exercer a função de Padre Guaiúba não, né? sim, sim desceu sim desceu foi na época que a maternidade foi na época da maternidade foi ele quem cedeu a maternidade e ele fez o meu o meu casamento em 1973 Soriano ele queria botar o nome em mim aí era o nome assim de um de um Papa aí quando eu disse pra minha mãe não, não, não quero o meu nome o nome do meu filho é papai dele que é muito feio qual o nome do Papa? qual o nome do Papa? eu não me lembro só que ele a única coisa que eu herdei dele foi o Romulo e a minha mãe achou bonita disse, é Valberto Romulo ficou bonita ó, só abrindo aqui um parênteses o meu pai gostava de ler a Bíblia e aí quando eu nasci a minha mãe conta que o meu pai queria que o meu nome fosse Deuteronômio Deuteronômio e aqui Zula aí seu Isaac em uma festa que a dona Chicuta fazia no dia das mães olha aí Glauberto só uma foto histórica tacatubana viu seu Isaac aí tô vendo aí tô vendo aí agora é o seguinte vamos falar de uma coisa aqui um pouco mais pessoal dona Chicuta nunca casou mas ela nunca relatou uma paixão não relatou ela tinha uma paixão ela teve paixão ela teve namorado mas ela dizia que pra mandar nela ela não queria ninguém vixi a parra a mulher era feminista viu tá vendo Soriano vixi a parra minha avó era feminista fila quem é esse namorado? tu pode dizer não a você que sei era lá de Antônio Diogo era o seu senhor Antônio era lá de Antônio Diogo ei Valberto se é de Antônio Diogo eu podia dizer é não mas tem mas fala-se que ela tinha um tinha um admirador em Pacatuba não eu não sei esse admirador de Pacatuba eu não sei não eu acho que tem Antônio Diogo de Antônio Diogo ela tinha o Antônio o seu Antônio que por sinal ele era comerciante aqui em Fortaleza e morava na São Moel Shoa é caso de família né eu quero só lembrar aqui Valberto entrou aqui a Ana Maria dando boa noite a todos nós já falei do Antônio Carlos Fradique Anitta Araújo também está nos assistindo a Milka Maria também nos assistindo boa noite e entrou agora a Luzanir Holanda nossa vereadora boa noite Luzanir um forte abraço e a Anitta Araújo sempre está nos assistindo aqui a Luzanir um abraço para ela em São Gerônio e a Anitta Araújo escreve tive meu segundo filho aí na maternidade de Guaiuba com Dona Salete e a Francisca do Bel aí a Anitta a Dona Salete eu acho que é da família Paiva não? é é a mãe da Socorro Amélia é a mãe da Socorro Amélia isso a Socorro Amélia chamava assim a mãe Chicuta ela dizia a mãe Chicuta eu ia aproveitar e mandar um abraço para o Carlos Paiva que também está nos assistindo Zui, olha aí essa foto aqui o que é? dá para ver aí? eu acredito que seja lá na maternidade eu não lembro assim deve ter sido alguma festinha lá pela maternidade mas isso em Guaiuba em Guaiuba é lá em Guaiuba essa daí é de Guaiuba se foi na inauguração não sei olha essa essa parte de material de cama essas coisas foi tudo veio da maternidade escola sabe? tudo que o doutor Galba que trouxe e aqui a sua mãe está olhando a paciente é isso? isso aí a minha mãe estava fazendo pré-natal rapaz impressionante ela estava com o estetoscópio para escutar a criança impressionante que a dona Chiculta tinha um trabalho de excelência naquela época sem recurso não 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 se vê comentários negativos ao contrário de certas épocas modernas com toda tecnologia só há comentários negativos né? Guaiuba é porque nessa época é isso as pessoas estão fazendo regredir Guaiuba não é o que eu falei nos meus comentários que antecederam aos seus mas nesse momento aí as pessoas estavam preocupadas em servir a população e não ganhar dinheiro com saúde né? vai dar e aqui isso aí é mais uma uma festa com certeza não estou me dizendo que a minha mãe gostava bem festivo a ela não é? aqui também é o momento são todas as grávidas as gestantes que ela mandou tirar foto né? rapaz mas ela cuidava muito bem dessas grávidas gostava gostava demais que carinho dá para conseguir o que ela fazia ela fazia ela fazia a festa do dia das mães fazia a festa em dezembro e fazia a festa para receber o enxoval que as mães mesmo produziam pois é excelente se a gente for analisar as ações da dona Chicuta muitas ações de outros não vou dizer de outros pronto eu vejo nas ações do Antônio Castro Dic quando ele foi primeiro quando foi primeira gestão não acompanhei mas na segunda gestão já de dois mil percebe-se que algumas ações a sua mãe já tinha executado lá atrás aí é redenção aí o prefeito de lá é o o ex-deputado também aí o Antônio Jacó presidente da associação a esposa do vereador que levou a dona Chicuta para lá aí você achou de bola aí a escolinha a farda da escolinha que ela preservava muito achava muito bonita essa farda da escolinha de Guaiúva né Juíla o nome da escolinha qual era hein Jesus Maria José agora lá em Antônio Diogo era Cecília Pereira essa aí também de Antônio Diogo foi quando completou mil meninos essa aí foi a festa de mil meninos da maternidade lá de Antônio Diogo aquela outra essa é a entrega de filtro que ela fez também né o mesmo sistema que era feito em Guaiúva né as pessoas essa foto era Antônio Diogo essa foto aqui essa é Antônio Diogo essa daí foi a primeira vacina de Guaiúva né olha a população tudo louca para ser vacinada contra paralisia infantil olha a foto histórica aí é o salão paroquial tá vendo salão paroquial outro lado ali da esquina lá onde começa o pau cristão né essa foto ela ela é histórica e ela é interessante porque ela mostra o centro da cidade como é que era ela mostra as pessoas querendo se tratar querendo evitar a doença esse menino aqui do lado direito alegre mostrando o braço contradizendo o momento atual que a gente vive onde pessoas fazem campanha contra a vacinação né Zulila agora é o seguinte esse postudinho aí era para entrar no salão paroquial era nesse momento aí nessa época guaiúba a vacina era contra o que qual era a doença paralisia infantil teve a paralisia e teve também a do braço né que o meninozinho tá mostrando aí a do braço olha agora era o seguinte existia poucos funcionários para atender toda essa população o que que se foi feito nessa época não existia é o agente de saúde que tem hoje quem que ia para ir eram as professoras todas as professoras eram chamadas para ir atender mas elas 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 vacinavam também as pessoas ou só ajudavam não olha se fosse a gotinha sim e também para atender na parte administrativa para fazer fila sabe para organização a parte organizacional era que a professora entrava né todo mundo louco aí para ficar bom agora e como é que se comunicava na época para ter esse montão de gente era boca a boca era isso era boca a boca eu acho que usava até o é os microfones microfone não como é aqueles megafones radiadora radiadora a radiadora a escola né tinha a rádio do padre tinha a rádio do padre olha aí Soriano algo novo a rádio do padre olha Soriano olha aí algo novo é que você está sabendo ô Soriano nesse salão que também abrigou muita festa a qual eu fui muito carnaval fui muito aracoiaba para contratar o famoso conjunto lá de aracoiaba eu e a Lúcia a Lúcia do culte a Lúcia do culte olha aí era um ambiente que digamos assim gerava saúde mas também gerava diversão era na época do padre Edivar né foi o padre Edivar quem trouxe toda essa parte social né para lá para o para o salão paroquial o padre Edivar era um padre que cuidava do espírito da alma mas também do corpo do corpo e da mente bem Azul e Leste eram as fotos que a gente tinha para mostrar né comprovando as nações da Dona Chicuta essa emblemática da vacina eu acho essa foto é maravilhosa reforço que o instituto quer ter acesso a esse material pelo menos por alguns minutos para a gente reproduzir e divulgar para todos os guaiubanos porque o que Guaíba precisa é de uma memória ampla e ativa porque é porque isso é importante Soriano para que não venha qualquer forasteiro chegar a dizer que olha eu estou trazendo algo novo algo isso não sei o que não mas isso aqui na década passada já teve alguém que fazia isso né o guaiubano está esperto né obrigado Bess é com você ok Soriano então como é bom né a gente poder voltar e aí ao tempo melhor dizendo e fazer justamente o que a nossa live hoje propositalmente teve né que como sempre o propósito da live é mostrar guaiuba mostrar aqueles que de fato fizeram e ainda fazem hoje né para que a cidade se desenvolva a gente já via aí o progresso desenvolvimento acontecendo né a época da dona Chicuta e como é bom a gente poder voltar a esta época por meio das imagens dos relatos né especialmente então você que esteve conosco aqui hoje nosso muito obrigado nesta live você que está nos acompanhando já estamos com duas horas e quarenta e dois minutos de live abraçar aqui o Antônio Ribeiro que está participando conosco a Nita Araújo né inclusive ela disse que teve o teve o seu segundo filho na maternidade guaiuba com a dona Salete e a dona Francisca do Bel a Luzanira também participando conosco vereadora Lurdinha Abreu Mariana dizendo na Chicuta tinha o maior recurso do mundo o amor ao próximo e a boa vontade então ela diz aqui que isso é tudo e Alexandra Assunção dizendo que aula doutora Azuila de história e de saúde pública então exatamente é isso e nós com certeza vamos passar agora para o nosso quinto momento que é justamente as nossas considerações sinais inclusive agora em pacatão está chovendo de onde estou falando e a gente abraça a todos aqueles e aquelas que estão acompanhando mas passando aqui para as considerações finais a iniciar pelo nosso professor Valberto Feitosa primeiro eu quero agradecer o amigo do Soriano de ter organizado essa live eu fico muito honrado da minha avó ter sido contemplada assim como já foi contemplada em outros meios de comunicação da cidade eu agradeço muito eu não sabia apesar de eu participar do instituto como aqui participar das lives como entrevistador mas aí quando ele me falou eu agradeci muito a ele trazer aqui a minha tia trazer mais um parente aqui assim como eu fico honrado também quando as pessoas passam aqui e falam do meu tio Francisco Assunção quero passar também a agradecer as pessoas que participaram da live a gente teve aqui em média em média 14, 15 pessoas eu estive aqui acompanhando agradeço as pessoas né como a ex-vereadora Norma a atual vereadora Luzanira o ex-prefeito Antônio Carlos né a Milca Maria né esposa aí do nosso amigo Glaubecio mas aí pode ser pelo carro do Glaubecio né Glaubecio Ana Maria tá certo então o Carlos Paiva tá certo sua tia foi minha professora de catecismo o Evrando Nunes tá certo a Lurdinha Abreu tá certo então passar pra agradecer todas as pessoas que tiveram aqui mais de duas horas cativamente comentando curtindo compartilhando e conversando com a gente a gente só tem o que agradecer tá certo e é uma mais uma parte né a gente resgatar a história a memória do Guaiubano pra que fique registrado tanto no nosso museu virtual né que é um museu de uma certa maneira conta a história de Pacatuba e de Guaiuba né é feito pra Guaiuba mas conta a história de Pacatuba porque nós somos filhos de Pacatuba poderíamos assim dizer nós vemos aí nas fotos né o saudoso ex-prefeito Isaac Newton Campos tá certo eu tive eu acho que quando eu fazia eu acho que era o primeiro ano acho que no Manual Baltazar eu acho que ele ainda era prefeito aí depois foi que foi o Valtinho tá certo então quero só agradecer ao Instituto pela homenagem aí a minha avó e ter a honra de entrevistar aí a minha tia e agradecer a todos os participantes então passo aqui a palavra ao meu amigo Glaubecio e ao meu amigo Soriano ok Valberto muito obrigado vamos aí então as considerações sinais de Soriano Ribeiro bem o que eu tenho a dizer é agradecer mais uma vez a presença de todos a todos que nos assistem a que comentam a que a que compartilham né e já foi falado o nome de todos mas quero citar aqui por último a Bruna Soraya que também está assistindo que é minha prima um abraço para a Fátima e o pessoal a Giovana a Michelle e a Mário o pessoal da família do meu pai os ferreiros famosos caboretos também estão assistindo enfim a todos e agradecer aí ao ilustre professor Valberto que sempre está aqui com a gente esse rapaz aqui Glaubercio Valentim né nosso o homem o homem o homem o nosso William Bonner o William Bonner um profissional de extrema sensibilidade o homem ele humaniza qualquer notícia ruim bote Glaubercio Valentim que você vai ter um show de talento de notícia então muito obrigado a vocês obrigado ao Odilon que não pôs aqui presente mas é um colaborador a todos que fazem o Instituto Aguas do Vale e dizer que a gente tem um trabalho que está lá no nosso canal no YouTube a gente entrevistou agora recentemente o Manoel Bodor que falou sobre a história do Luiz Cafageca seu pai outro dia entrevistamos o Léo né o Leopoldo o Léo Sclube num outro horário também está no canal no YouTube porque assim a gente tem aí sexta-feira ao vivo mas há situações que nós não podemos colocar no ao vivo porque o horário da pessoa não permite então temos muita novidade no canal no YouTube e quero agradecer aqui a doutora Zuila Zuila Assunção que aceitou o convite e Zuila o convite foi para o que você acabou de fazer mostrar para a Guarimba como eu disse eu sou amigo da sua família mas eu não tinha esse conhecimento eu não tinha das informações então isso é muito importante o que você fez ter aceitado conversado com a gente as perguntas saíram espontaneamente a única coisa que eu lhe peço é acesso a esse material que você tem que é muito rico que a gente precisa deixar para os seus netos seus filhos seus parentes assim como para todos os guaiubanos e aqueles que têm interesse em conhecer a história de Guaiúba eu te agradeço de coração por ter aceito este convite e quero pedir a Deus que sempre nos conduza da melhor forma possível e nos damos saúde e paz a vocês o iletor dessa sala e a quem está nos assistindo boa noite um forte abraço e até a próxima ok então Soriano nosso muito obrigado e vamos passar então agora para as considerações finais a nossa entrevistada de hoje para que também ela possa ter a oportunidade de agradecer e claro também participar então com a senhora agora dona Azuila Assunção eu gostaria de agradecer nesse momento a todos os ouvintes o meu muito obrigado por ter tido essa paciência de ouvir agradecer o Soriano porque eu estou aqui através dele da pessoa dele que eu tive este convite e o Valberto também que está fazendo parte por ser meu sobrinho diante da minha trajetória eu esqueci de dizer que eu possuí um colégio de técnico em enfermagem lá em Iaquiraz a qual eu formei 100 técnicos em enfermagem e eles hoje a maioria já são enfermeiros já fizeram faculdade outros foram para a área da educação outros ficaram na área da saúde e eu espero que o que eu falei aqui deu para contribuir naquilo que vocês realmente estavam desejando almejando saber eu fiz o possível de resumir o máximo possível né mas estou muito satisfeita por esse por esse momento né foi um tempo bem nós nem sentimos o tempo quando passou né porque foi mais de duas horas e eu eu nem acredito quando você falou aí mais de duas horas né eu nem acredito e eu estou aqui com essa foto que é lá do meu colégio que ele dia 7 de setembro lá em Aquiraz eu fui convidada a participar né do 7 de setembro né eu também fico muito lisonjeada em poder saber que eu contribuí não só para Guaiúba como que eu contribuí para uma outra comunidade inteira deixando esses profissionais aí que eu comecei a ensinar no Elite aqui em Fortaleza naquela escola técnica no Elite e lá do Elite surgiu essa oportunidade de ficar com esse colégio e eu fiquei fiquei até meu marido falecer depois que meu marido faleceu eu disse bom meus filhos não quiseram assumir né um era professor estava fazendo filosofia não quis a outra fazia direito não quis eu digo bom então eu não vou ficar sozinha nesse colégio eu vou acabar e eu eu realmente não preciso financeiramente gostaria que ficasse para vocês mas vocês não querem eu vou ficar em casa dormindo passear que é melhor né e assim enfim né passeei graças a Deus tive oportunidade de ir à Europa quatro vezes já né e para mim foi ótimo né muito obrigado muito obrigado de coração por essa oportunidade que bom né a gente está aqui agradecemos também a dona Zula Assunção a todos os guaiubanos que tem o prazer de acompanhar sempre as lives do Instituto Águas do Vale e nesse sentido a gente quer mandar aqui também um alô para o nosso querido amigo Portaço na sintonia que esteve conosco sempre aqui né inclusive com seus comentários que veio também enriquecer esse momento né especialmente a gente agradece a todo esse momento de produção especial né agradecer pela presença da senhora Vida na Zula pelo sim especialmente para estar aqui conosco hoje e nós queremos reforçar os nossos canais digitais você que tem aí o Facebook pode acompanhar o Instituto Águas do Vale se você também tem um canal do YouTube se inscreve entra lá nosso canal do YouTube Instituto Águas do Vale e ativa o sininho que assim você recebe todas as notificações quando são postadas os vídeos como essa entrevista que você vai também estar durante toda a semana vendo que vai estar sendo postado e se inscreve lá porque é importante né dar o seu like isso é muito importante também para nós e sobretudo aí o Instagram que é a ferramenta né a plataforma digital que está sendo bastante utilizada nesse tempo especialmente que você possa estar acompanhando tudo que acontece no Instituto Águas do Vale então no mais agradecemos a todos vocês desejamos um ótimo final de semana que tudo de bom aconteça e esperamos você aqui na próxima live né então fica de olho nos nossos canais e você vai saber quem será o nosso próximo convidado especialmente o dia o horário e o tema que iremos abordar grande abraço a todos até a próxima se Deus assim nos permitir tchau 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 tchau